Respeitável público, estamos no ar! Sim, senhoras e senhores, porque este nome tem uma explicação. Mundo Menezes, porque é uma junção de palavras que nada mais representa esta junção. Alegria, entretenimento, improviso muito solto e grandes convidados. Essa chamada eu aprendi com eles, Cid Moreira. Estão eles aqui comigo hoje, convidados especiais demais. Eu gosto deste programa porque me dá alegria de trazer só meus amigos. Eu fiz um acordo, os caras falaram, só trabalho, porque trabalhar também é muito forte. Venho aqui me divertir com os meus amigos. André Santos, meu irmão! Tudo bem? Sem dúvida alguma, como você falou, a resenha vai ser imensa. É um prazer enorme estar aqui com você. Você é um dos grandes amigos que o futebol me presenteou. E eu fico muito feliz e emocionado de estar aqui e participar mais uma vez de uma gravação com você. Pô, eu adoro isso. E o André é sinônimo de grandes histórias e grandes loucuras também, que são boas. O André, aliás, você foi para o reality show, eu olhei. É verdade. Falei, isso aí vai ser maravilhoso. E eu estou com mais três contratos para assinar na pauta ainda. Talvez eu fale. Me chamaram para um, depois eu vou contar essa história aqui. E ele, Fausto Carvalho, um dos maiores humoristas do Brasil, sem brincadeira. Esse momento aqui me mostra um pouco do que foi a mudança na parte do digital, do linear. E você faz um trabalho autoral sensacional. E eu tenho a honra de ter essa amizade contigo. Mais do que o Jorge. O Jorginho Beat Tênis é fantástico, mas o Fausto é genial. Gostou desse slogan? Esse é o slogan. Ô, Du, que prazerzaço falar com essa autarquia do mundo da inteligência, do esporte, da simpatia. Você é um cara que traz isso aqui. Eu só agradeço de verdade estar com você, mas a sua amizade para mim é prêmio. É o prêmio também, presente da nossa vida. Fala, Adé, como é que está aí? É prazer, eu sou também seu fã. Prazer, eu adoro. Cara simpático, bonito pra caramba. O que é isso? Que pentoral do beat que ele tem, né, man? Você precisa ver as histórias que o André tem. O cara na Inglaterra, o que ele fez na Inglaterra, no Rio. Tudo quanto é lugar. Vai em Florip. Florip, mora mal, tadinho. Ele está tomando antidepressivo todo dia. Todo dia. Ele está super convidado, gente. Já vou deixar separado o camarote pra ele lá. Não, pelo amor. Aliás, o André que tem antes... O camarote é comigo, né? Ele me conhece muito, bem. Esse programa, ele corre um... Eu sei, admito que eu corro um sério risco da primeira demissão, que eu acho que é um por causa da loucura. E segunda, eu não quero separar. Então, por isso, algumas histórias vão se adaptar para uma coisa mais... Uma realidade impossível. As duas coisas, a demissão... Exato, joga pro meu lado. Entendeu? A gente... Fala que fui eu. Fala, fomos a um bife infantil. E lá em Campo do André, estava tomando um Guaraná. Enfim. E o André, antes de mais nada, lá em Florip. Você tem um restaurante, tem a balada também, né? Tenho, tenho. Agora a gente estava montando uma barbearia lá, chama Barbearia Plus. A gente tem a Senhorita, que é um restaurante também com... Uma casa de entretenimento, bem bacana. E vocês são meus convidados. Estão super convidados quando estiverem em Floripa. Se eu for e você não me abrir as portas. Não, ele é bom, ele é bonito. Tem camarote, tem camarote. Se tiver camarote, a gente está dentro, não é, velho? Ó, eu vim nessa camiseta... Você pode entrar até com o seu copo, Estela. É, eu copiando. Eu trouxe um para cada um. Dá uma olhada ali, ó. Saúde, minha galera. Que alegria. Um brindezinho de Estela. Nossa, faz até um barulho diferente. Jorgipe. Jorgipe, é. E você está bom nisso, viu, meu? Isso é uma resenha. Você gostou? Aliás, sigam o Fausto Carvalho no Instagram e André Santos 27 também, porque esses caras merecem muito. Vim com essa camiseta em homenagem a vocês. Não a mim. Que lindo, meu. Minha vida em algoritmo romanos. Bicho! Aqui, ó. Não é minha ideia. Ah, esse cara é maluco. Esse cara é louco. Eu já vi ele na televisão, ele faz cada coisa. É um gênio. É um personagem ali, não que nada, entendeu? O que eu acho mais legal é a naturalidade que você tem, hein? Você é diferenciado, né? É uma delícia, né? É uma capacidade de pensar toda coisa, medido. Pouca gente sabe de uma história espetacular. Eu tenho aqui à minha frente dois ex-jogadores do Corinthians. Exatamente. Fora que, Eduardo, estávamos conversando e sabendo um pouquinho da realidade, como começou e aonde atuou, né? Então, vou deixar ele falar um pouquinho, né? Porque ele me falou que jogou no Corinthians e alguns outros clubes. Você jogou no Corinthians? Você foi jogador? Eu fui jogador antes de ser comediante. Na verdade, eu nunca me senti um comediante e logo venho para falar disso. Mas antes de trabalhar com humor e tudo mais, eu trabalhei, eu trabalhava numa loja e queria ser jogador de futebol. Tentava ser jogador de futebol. E consegui. Fui jogar no Kid Jaú, no Kid Piracicaba e no Marbanense. Base, né? Na base. Algumas coisas que acontecem na vida, não me deixaram. Tudo bem. Mas a coisa que acontece, a gente, cada um tem sua história. Papai do Céu preparou alguma coisa para a gente. Mas eu não consegui jogar o campo. E voltei para estudar Educação Física. Quando eu cheguei na faculdade, era a parceria da Unicídio com o Corinthians. E aí eu fiz uma bolsa para a faculdade para ganhar. E o treinador do salão do Corinthians estava lá. E eu sempre fui criado na base do salão. Então eu joguei na Mercedes, joguei no Metros, que meu pai era metroviário e também colocou lá. E aí me profissionalizei quando eu não queria mais no salão. E logo deixei também. Jogou com o Thiago, goleiro. Joguei com o Thiago, goleiro. O Thiago é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Joguei com uma galera lá que a Covid não me permite lembrar. Também faz 20... Fazem... Nós estamos tudo com 40, 41. Estou com 40. Também. 40, né? 8, 3, 8, 2? O meu é 8, 1. 8, 1? Vamos fazer 42. Estava com 42 já, então. Mas eu já queria mandar um abraço com 42 anos, vocês que estão acompanhando esse programa, no retiro dos artistas, que guardem a minha belichinha, que 42 anos não sabem manter como... Você está ótimo. Está voando, está voando. André, Figueirense foi um time que te projetou muito. Figueirense jogou com Edmundo? Não, na verdade não joguei com Edmundo. Eu comecei a jogar no Figueirense na base, né? Eu comecei com 15, 16 anos na base. Joguei juvenil, joguei no júnior, subi para o profissional. Meu primeiro clube como profissional, atleta profissional, foi no Figueirense. O Figueirense, eu sempre agradeci. Um clube que abriu as portas para mim no cenário mundial, né? Até porque foi onde eu dei os meus primeiros passos, né? Então, comecei no Figueirense e aí depois fui para o 2003, subi para o profissional. Joguei um campeonato catarinense, onde nós sagramos campeões. Depois, em 2004, logo em 2004 eu fui para o Flamengo. Porque eu também joguei em 2003 o brasileiro. Joguei 31 partidas com sequência e depois logo fui voar um pouquinho. Sabe o que eu estou lembrando desse Flamengo de 2004? O Flamengo de 2004 tinha júnior, baiano e zinho ainda. Já foi fim de carreira. Calma aí. Seu Crisão é maravilhoso, trabalha com a gente. Seu Crisão. Beijozinho. Zinho, na verdade foram os dois caras que mais me acolheram. Quando eu joguei no Flamengo, é grossa, né? Não, mas o zinho é multicampeão. Não, é absurdo. O Júnior também. E o zinho, eu ia para a casa dele em Angra pescar. Levei até meu pai, seu Crisão, pai do zinho também, fenomenal. E quando eu chego no Flamengo eu não bebia. Não tinha tomado, não tomava nada. Só água, refrigerante, guitorei. Não bebia bebida alcoólica no mundo. Então, o zinho me levava para um caminho, que o zinho era da igreja, júnior baiano para outro. Aí o zinho me levava para a igreja, para a resenha, para a pescaria. O júnior baiano me levava para o outback das seis às oito, que era shopping. Double shopping. Porque essa é a história. Eu faço a história, cara. Aí nós ficamos no double shopping. Aí nós ficamos no double shopping. Não toma geladinho, não. É porque no Rio era muito quente, né? Então eu escolhi o double shopping. Agora, você jogou em que posição no futsal? Cara, eu era meio esquerda, cara. No campo, né? E no salão? No futsal ali, eu jogava na ala. Mas você tinha às vezes que fazia um fixo ali. Fiz tudo, fiz tudo. Quando vinha o atacante, você chegava a madeira. Jantava, né? Toma. A bola passa. Como é que é? Eu quero que você revele para quem está acompanhando esse programa. Quando você domina a bola, na lateral, faz aquele lindo facão que você cansou de fazer. Ele fazia cada gol de um dois. Que coisa mais linda, né? Ele fazia atrás do gol. Eu via cada coisa. Eu via cada coisa. Fazia gol de batida assim, assim, biquinho. Ele fazia de tudo. E você dominava, fazia o facão. Aí vem o vídeo. Facão. Último homem. Júnior Baiano. Nossa. No treino. Como é que é, Ana? Maluco. Quando você estava no último, mano. Você olha o Júnior Baiano, você esquece a bola e vai embora. Deixa lá a bola e deixa pra ele. Porque o homem não brincava nem no treino. Não brincava, né? Isso que deve ser louco. É mesmo? É porrada estancada? Porrada. Não tem essa. E eu falo pra ele que ele é uma mãe. Um doce fora do tempo. Eu falo até macio. Júnior Baiano. Mas dentro do campo. Todo mundo fala que é isso, né? Cara, é que o Júnior Baiano é um doce. Mas, meu irmão, eu nunca imaginei. Acho que ninguém, né? Não, o Júnior não é... Não tem como você imaginar que é um cara daquele ano. Um negrão daquele tamanho, quase dois metros. Poxa, mano. Pra quem não conheceu o Júnior? Ah, quem é o Júnior Baiano? Todo mundo sabe, mais ou menos, a história dele. Mas só bote no YouTube os grandes lances do Júnior. O Júnior Baiano era tão habilidoso também que ele deu uma chaleira uma vez no Brasil, na Copa, na semifinal, com a Copa contra a Holanda. 98. Totalmente louco. Maravilhoso. Gosto disso. Gosto disso. É louco. É louco. E o Júnior Baiano tem uma seleção de pegadas do Júnior Baiano. Nossa, isso é lindo. Isso é muito gostoso, né? Eu assisti de Caneleira. As entradas dele é surreal. Essa é... Surreal. Assistindo Caneleira. Essa é maravilhosa. Você entendeu? Porque você fala, opa, aqui eu já me... Eu jantava, cara. Ô, Júnior, nós queremos trazer você aqui, viu? Queremos trazer você aqui. Toda hora que estão cortando nessa câmera, às vezes eu me... Eu tô perdido. Eu me sinto meio gordo, às vezes. Pode parecer que eu corte da câmera, entendeu? Você tá ótimo. Às vezes eu... É o ângulo, é o ângulo. Cheio de pão, meu. Não, mas tá maravilhoso. Tem que ser assim, a alegria total. Peitoral do beat, peitoral do beat. Eu agora tô fazendo um treinamento fitness, e eu jogo futebol, né? Futebol, né? Futebol, né? E eu tô... Arcaico, né? Aliás, Toguro, um abraço. Aceitei sua proposta. O Toguro? Vou pra Mansão Maromba. Que legal, cara. Aliás, PNK, se preparem. Eu tive lá. Felizmente, sairei. Ele é querido, hein? A vida é assim. Não, vai para Mansão, caramba. Eu fui ou como é que eu voltei? Pesado, Dú. É, eu fui assim, ó. Entendeu? É, aqui com o trapezião lá em cima, né? É, eu treino aqui. Toguro é demais, cara. Gente boa pra caramba, cara. Muito bom. Você tosse pra algum time, Fausto? Cara, sou São Paulino. Você é São Paulino? Sou São Paulino. Mas eu larguei mão de futebol já tem muito tempo. Vou, acompanho. Fui lá pra final lá em Córdoba, assistir. Tomou... Peraí, você foi lá em Córdoba? Tomou um suco pra caramba lá, né? No jogo do Del Valle? Del Valle, cara. Fui assistir aquela final, fiquei três dias sem dormir e depois mais, muito mais, né? Que a dor de cabeça foi grande. Mas também depois o Flamengo veio aqui e tomou também, né? É, também. Ah, suquinho, né? E foi pro São Gami que a gente tomou lá, mas tudo bem. É, mas você jogou num time que ganhou muito do São Paulo, que foi o Corinthians. Ganhamos bastante. Pegamos uma época aí... Bastante. Simplão, né? Simplão. Não, mas ele queria... A época que nós pegamos, acho que ficamos alguns anos aí. O time que eu cobri lá, Série B, e depois subiu. Felipe, Alessandro... Nossa, o que que é isso? Chicão William. Eu? André Santos na lateral, que era meia, que eu adorava, que você era meia, o mesmo ano. Alessandro ficou várias vezes pra você. Aliás, um abraço, Alessandro, gente. Depois, Elias... Christian? Christian Elias, Douglas, aí Jorge Henrique, Ronaldo e Dentinho. Antes do Ronaldo era o Herrera. Era o Herrera. Lembra disso? Nossa, mas que time, hein? Que time. Era um time que voava em campo e fora dele, olha. Fora dele voava muito bem. Pra todo time dar certo dentro de campo, ele tem que estar muito bem sincronizado fora, entendeu? Cara, eu já gravei com uma maioria desse time. André, eu já gravei. Todos têm uma história. Todos ali. Ó, Felipe foi pular a grade da Série B, campeão. Cortou a bolsa escrotal. Mentira. Aí ficou naquela situação que vai fazer, comemora ou não, comemora, hospital ou não, fazer no hospital. Sim. Alessandro, se for campeão, eu vou correr pelado. Você não lembra a história? Correr pelado. Aqui perto da TV. É um baita de um louco. Ele morava perto do Pacaimu. Sim, moral do... Pacaimu. Chicão também. Chicão não é o mais sério. Chicão e o Willian. Acho que foi o Willian também um pouco mais sério. É, o Willian. Respeito ali. Tinha o André Santos, que é o André Santos. Esse rapaz eu lembro com a Eliana também. Ele era diferente. Pô, ele vai contar as histórias dele. Tem uma história boa, né? Elias e o velho Cavaco, irritando pessoas. Pô, só ficava afinando o Cavaco. Nunca tocou uma música. Tiki, 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 tiki. Só tinha essa... Só uma nota o Cavaco, pô. Tá brincando? Tiki, 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 tiki. É, pô, brincadeira. Christian, Christian. Fez aqui, fez ali, fez aqui. Pomba da Paz. Graças a Deus, tudo bem. Aí, Douglas, maestro. Depois nós vamos contar as histórias dele. Nossa, Douglas. Lembra do Douglas? O Douglas é um espetáculo. Jorge Henrique. Ele vai no Marmora. O Jorge Henrique... Não, eu gostava. Gostava muito. Gostava. Dentinho. Dentinho era menino perto dele. É, dentinho, né? Virou um gigante depois também. Também. Massiu a carne ali, né? E o Ronaldo, e o Ronaldo. Uma vez o Corinthians ficou 15 dias lá em Itu. 17 dias em Itu. Já ficou concentrado também, né, Fábio? Cara, eu fiquei muito concentrado. Um tempo concentrado. É uma delícia, né? Ah, uma delícia. A vida dele foi concentração. 15 anos dentro do navio, pô. É, vamos falar daqui a pouco desse do navio. Isso. Isso é da pesada também. 15 dias, não. Isso aí é 15 anos, né? 15 dias. 17 dias lá em Itu. Itu é uma cidade maravilhosa, tá? Desde que você não fique preso num hotel, só no hotel. Pré-temporada, né? Pré-temporada. O Corinthians foi pra lá. 17 dias foi. 17 dias. Aí o que acontece? O repórter fica junto, que não pode. Aí, se eles fazem alguma coisa, tem que ficar lá. Por isso que eu larguei também o negócio de ser turista. Ficava igual um doido. Tinha que trabalhar muito. Eu, pra mim, eu acho que é mais a alegria, né? Alemolência. E aí, em 17, quando vocês voltaram, vocês tiveram qual ideia? Tipo, o Ronaldo falou que é no 19º dia, porque 18, vocês jogaram que eu lembro. É, nós jogamos, então. Mas nós preparamos a descontração nos últimos dias de concentração. Pô, pô, eu olhava pro lado, não aguentava, mas parei de mato, comer salada, descansar e dormir, acordava e não passava o dia, e academia e treinava, pô. Não tem outra coisa pra fazer, a não ser num hotel jogar videogame e dormir, descansar. Então, o Ronaldo chegou e falou, pô, tô com uma ideia aí. Quando eu concentrava, eu ia ali no quarto, né? E ele passou os 15 dias no hotel? É, passou. Aliás, só um parênteses. O Ronaldo foi sensacional. Só um parênteses, nós vamos falar aqui também, especial do Ronaldo. O Ronaldo chega multicampeão, e o André, pode me corrigir se eu estiver errado. Ele tomou banho no CT do Corinthians, ainda em adaptação, que era no container. Isso eu vi, ele se trocando no container. Não, sim. Outra coisa, ele concentrava igualzinho com os caras, treinava igual. Não, o Ronaldo não tinha regalia no Corinthians. Na verdade, depois que o Ronaldo, ele assinou o contrato dele com o Corinthians, tudo que os atletas faziam, ele não se sentia, claro, ele é um gênio do futebol, sou fã do Ronaldo, presidente, mas ele não se sentia acima do pessoal. Ele sempre fez aquilo que era pra fazer. Treinava, ia no container e se trocar, tomava banho, concentrava, chegava no horário, muitas vezes ficava depois pra fazer fisioterapia. Olha isso, cara. É, é. Então, poxa. É que o homem foi o que ele foi, é o que ele é. Sensacional. Pessoas assim, simples. A ideia de vocês, que não fuja do... Não, a ideia foi... Não, o plano foi... O plano que foi feito. Absurdo. E aí, já contei essa algumas vezes, mas vou contar mais uma vez, né? Eu acho que o Ronaldo fala assim, pô, André, tô pensando em fazer um negocinho aí depois dessa concentração, vamos jogar, sair daqui e jogar, ganhar o jogo, pô, semana. Falei, vamos fazer uma festa, né? Pra gente comemorar tempo concentrado, convidar umas pessoas, fazer um negocinho curto, pequeno. Coisa light, para pessoas próximas. Um lugar especial para pessoas especiais. Falei, vamos embora. Você que sabe. Naldo. Você que sabe, presidente. Ele falou, ó, convido umas pessoas, eu convido outras. Vamos chamar algumas pessoas aqui do time, aqueles que gostam. Falei. Daí eu olhava assim, gostam, era quase todos. Começar de Douglas. Jorge Henrique. Jorge Henrique. Chicão. Felipe. O Chicão gostava da bagunça também? Ele era serial, mas ele gostava do... E a gente boa, o Chicão, agora ainda. O Chicão, quando tinha muita luz, luz do dia, ele era muito sério. Quando ia começando a chegar o sereno, diminuir a luz, ficar um pouquinho mais dark. Às 8h30 ele tá com hora. Aí ele já tá pronto. Isso é uma resenha danada. Imagina, esse cara. Isso é... Eu pagaria pra dar um dia desse robô. E aí, como é que você soa? Aí falaram, vamos fazer no hotel. Aí eu falei, vamos fazer no hotel. Pô, o Ronaldo falou, vou pegar o hotel, a cobertura do tal hotel. Um dos hotéis mais chiques aqui de São Paulo. É. Aí eu falei, pô, esse aí... Ele falou, ó, é com você, presidente. Você falou, tá falado. Não, vou pegar lá, você convida as pessoas. Vamos pegar a suja, vamos fazer uma estrutura. E o Ronaldo, pô, mó estrutura. Sushizinho aqui, DJ, drink, pá, tudo ali. Não brincou, né? Sabe, não? São ilhas, ilhas de diversão. Aí eu falei, é, ilhas, exato. Aí eu falei, perfeito, quantas pessoas? Na verdade, esse lugar só cabe 90 pessoas. Mas, pô, não vou lhe chamar tantas pessoas. Acho que mais uns 50, 60 pessoas. Ah, então tranquilo, presidente. Porque só nós, já tá quase 15. Então, chama uns amigos, umas amigas e tal. A gente, beleza, começou tal. Chegou uma certa hora, na verdade, que se olhava, não tinha mais como subir no lugar. Porque era pra 90, mas já tinha 140. É. Eu falei, pô, calma aí. Não esquece do tapete. A conta não fecha. E, na verdade, a mulher, quando alugou a suíte, falou pra ele, Ronaldo, só temos um tapete lá, na suíte, que precisamos tirar, porque pra não ter problema. Um tapete turco e tal. Aí ele falou, não, não. Pode ficar tranquilo. Lá só vai ser um... Petit comité. Petit comité. Eu gosto muito. Algumas amigos e tal, tranquilo. Sem baderna. Então, não. Então pode deixar o tapete? Pode deixar. Pô, o tapete custa mais de 17. Tal. Falei, tá bom. Tranquilo. Deixou o tapete. Chegou uma certa hora do... Do Petit comité. Ser rolê era uma balada. Que pessoal. Já tinha umas pessoas lá. Chegou uma certa hora. Todo mundo sabe que o Ronaldo gosta de fumar. E aí, o que ele fazia? Chegou uma certa hora do Petit que ele apagava o cigarro no tapete. Minha. Vem aí, já. Amanhã resolve. É do Tico. Não, depois resolve esse tapete aí. Tá tudo certo. Tudo tranquilo. E aí começou, continuou e não parava de chegar a gente. Foi uma das melhores festas que eu já presenciei. Que nós organizamos e nos divertimos. Eu vou te falar uma coisa. Isso é vivenciar uma... Você quer fazer um evento? Tem tapete aí pra destruir também? Chame a gente que a gente vai. O maior prazer do mundo. Sabe? Pisa no tapete, enrola o tapete, faz o que quiser. Nós estamos aí pra isso. Pode me chamar que eu também vou. Cara, eu era animador de hotel e encontrei o Diego. O Diego Rivas, né? Sim. Meu parceiraço de muitos anos já. Ele tava saindo... Ele tava na Alemanha jogando no... É, no Wendermann. No Wolfsburg. No Wolfsburg. Ele tava na época, né? Aí tal, não sei o que. Ele falou assim, o negócio é o seguinte. Eu já fui em festa boa. Mas igual a dos Ronaldos... É, não. Não existe, meu. Esse rapaz, ele tem a felicidade de ser amigo do Fenômeno e do Gaúcho, que daqui a pouco ele vai contar. Tem uma história... Bom, já vamos começar. Vamos falar essa, porque aí você não esquece. Qual que é? Aquela, você já... Quanto tempo você já fez uma festa que falou assim, cara, eu já emendei uma festa na outra. Qual foi o seu recorde? Cara, acho que um dia. Um dia, um dia e festinha. Também, aquele velho... Aquela coisa de... Aquela velha rave, né? Que você vai... Um after, né? Tá pra um after. Eu tenho um... After do after. É, o after do after. Teve um tempo na minha vida, que eu vivia em locais perigosos. Eu era mais pessoas... Eu tinha mais alta periculosidade no sangue, na mente. Dez... Eu comecei dez horas, fui jogar bola, acabou dez, dez e meia, começamos um churrasco lá. E aí, o meu problema era que eu não sabia dizer não. Até hoje, não sei. Se você me convidar, eu vou. Eu também. E acho que dizer não é deselegante. Você, sabe, é desfeita, como minha avó falava. E aí, começou dez e eu fui indo. Aí, do churrasco, fomos pra um samba à tarde. Depois, emendou sertanejo à noite. Aí, dei o after depois. Então, é uma festa que você... É infinita. É igual a caverna do dragão. Você entrou, não sai mais. Não sai mais. Aqui, você fica... Só que o máximo é um dia, né, que a gente faz. Não aguenta. O corpo não aguenta. Quer dizer, algumas pessoas... Uma vez... Quantos dias durou a sua festa com o Ronaldinho? Assim, só de... Assim, vocês dois... E não são só festas. Vocês percorreram o mapa do Brasil, né? Não, na verdade, foi o seguinte. Nós estávamos jogando na seleção. E foi o jogo da reabertura do Mineirão. E aí, eu estava jogando o Grêmio. E o Gaúcho, a família dele, Porto Alegre, né? E o Hever também estava junto e ia voltar para BH. E nós... Acabou o jogo em BH, voltamos para São Paulo. São Paulo ia pegar o voo para voltar para Porto Alegre. E aí, pô, ficamos ali no... Aqui numa... Num bairro bacana aqui em São Paulo. Ficamos tranquilos. Pegamos no hotel. Falei, pô, vamos descer para jantar. Comer alguma coisinha e tal. Depois vamos dar um rolê. Tem aqui um... Falei, bora, bora. Gosto, tudo certo e tal. Aí começamos a beber, a jantar. Aí fomos para uma... Olha o bote. Olha a baladinha que tinha ali e tal. Aí encontramos amigos e tal. Estava lá o Sheik também, na época. Encontramos o Sheik. Aí, pô, uma certa hora da manhã eu falei, pô... E nós tínhamos o voo para o outro dia. Acho que era oito da manhã em Congonhas. Responsabilidade e responsabilidade. Eu falei, pô, não podemos... Chegamos às sete. Não podemos, não... Não podemos, Bruce, perder o voo. Não, não, tá tranquilo. Vamos aqui e tal. Depois a gente... Pum, fomos nessa... Ficamos bem e tal, conversando. Daqui a pouco, seis horas da manhã, praticamente... Ah, já é cinco, mais ou menos. Cinco horas da manhã o Sheik falou. Vamos lá para a Casafta. Morava em Alphaville. Nós aqui em... E o aeroporto é na Zona Sul, que é um pouco distante do Alphaville. Não tinha nada a ver a rota. Eu falei, pô, Alphaville agora? É, after, pum, tal, tal, tal. Lá para a Casa do Sheik tomar a saideira, tal, tal. Como é que diz não? Pô, falei... Tacos o Ronaldo Gaúcho com o Sheik. Tá bom, pô. Então vamos, né, fazer o quê? Só não podemos perder o voo. Vamos levar as coisas tudo para lá, já vamos direto, direto para o porto e tal. E no outro dia em Porto Alegre, era folga, e eu já tinha armado um churrasco, tinha alugado uma chácara para fazer um churrasco do meio-dia e seis. Eu tinha alugado para meus amigos, tal. Uns amigos meus de Floripa que foram para lá, tal. Fechado, estava tudo organizado. Então, eu estava seis da manhã na Casa do Sheik. Aí nós tomamos a saideira, ficamos na resenha, tal, alguns amigos, pum. Não perdemos o voo. Chegamos... Pô, Alphaville agora está na hora de meter o pé, vamos embora, tal. Ele ia... Era dia das mães, ele tinha compromisso com a mãe dele, ia almoçar com a mãe dele. E a gente veio conversando, tal. Ele falou, o que você vai fazer amanhã? Eu falei, ah, vou fazer um churrasquinho, mano. Vou fazer um... Pegar uma chácara lá, não vai ter como eu ir para Floripa, segundo. Ah, então, beleza. Eu vou lá depois. Eu falei, ah, vai, nada. Passamos o dia inteiro aqui, a noite toda. Pode descansar, que hora? Pô, que hora você vai dormir? Vai chegar, vai almoçar com a tua mãe. Eu, pelo menos, vou para o churrasco, acabo da... Meio-dia às seis, eram minhas contas, meio-dia às seis, vou para casa dormir, descansar, aí chegou cedo, tranquilo. Zerado. Zerado, pô, no outro dia você está bem. Então, fechado. Aí o Gaúcho falou, não, não vou, tal. Falei, ah, tá bom, Gaúcho. Tá, o endereço está aí, pum. Mandei para ele. E acabou, cheguei no aeroporto, fui para casa, me organizei, fui para o churrasco. Começou churrasquinho, carninha, cervejinha, pagode, aquela resenha toda. Deu três e meia. Quem que brota? Ah, seu bruxo. O homem, o bruxo. O bruxo brota de van. Foi com a van, ele, dois amigos, segurança. Você já vai sabendo. Chegou de van. Eu falei, caralho, você veio mesmo, bruxo? Eu te falei que eu ia vindo. Eu falei, você é foda mesmo, tal, tal. Chegou. Daí, pum, começou, começou, já estava ali. Ele chegou umas quatro e pouco, ficou, tal, cervejinha, pagode, ele gosta de tocar um samba. Começou, pum, seis horas, encerrava o negócio. Tinha que entregar a chacra seis horas, não podia passar. Aí, eu falei assim, ó, bruxo, aqui acabou, porque nós pegamos a chacra meio-dia, tal, tal, ele, não, 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 pum, para. Foi lá no microfone, pegou, churrasco do André, acabou aqui, mas a continuação disso daqui é na minha casa. Vamos todo mundo, 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 vamos ter a chácara. A galera que estava lá, falou, o quê? Um cavio com boio, tinha uns trinta carros, um atrás do outro, a van dele na frente, um, a van dele, eu amo essa aí. Eu não acreditava, a gente não acreditava assim, acabou, ninguém quis ir embora. Nem você. Eu, você menos, eu, muito menos. Falou o quê? Eu falei, chamou a resposta desse amor. Eu ia dirigindo a van, mentira, jamais, foi isso. Ele chegou lá, e eu nunca tinha ido na casa e na chácara do Gaúcho lá, é uma estrutura absurda, a estrutura é, é fenômeno, é melhor que qualquer hotel, é as mulheres fazendo comida, uns quartos do lado, um espaço de show, muito bacana, organizadíssimo, organizadíssimo. Um espaço de show. Estrutura, estrutura. Com tudo montado. Com tudo montado, e já tinha horário programado para as três bandas. É tipo na Lapa Luz, é muito clássico. Chegamos lá, seis, sete horas, tinha horas que você acabou, eu acho que cinco, seis horas da manhã, eu não aguentava mais nem falar meu nome, porque tipo assim. Estava cansado. Irmão, como não estava cansado, estava vindo do outro dia, saiu a noite, churrasco, chácara, depois foi, pô, aí acabou, graças a Deus. Não, acabou? Acabou, aí. Acabou pra você, o Bruxo tem que ter que falar. O Ronaldinho me liga aqui, eu vou. O Gaúcho com certeza continuou. E o line-up, não aguentava mais. O line-up do Ronaldinho, quando ele faz festa, ele faz, o André vai confirmar. Ele leva assim, revelação, depois do revelação, exalta samba, depois é... Léo Santana. Léo Santana, sem brincadeira. Aí os caras, às vezes ele bota um samba no meio, que é a galera do samba de roda ali, o pessoal que é amigo dele. Só que os caras ficam tocando, pode até chegar o outro. O outro tá fazendo show na barra, pode até chegar na casa dela, aí começa. Aí ele bota os caras pra tocar. Só que os caras estão tocando, aí os caras não estão aguentando, mas... Aí ele faz assim, aí ele diz, um, dois, três, lá, 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 continua. Não pode parar, irmão. Não pode parar. Não pode parar. É monstruoso, cara. Esse é o sonho da minha vida, conhecer esse cara, viu, bicho? Eu queria... Você já falou com ele? Já, e ele é muito gentil. Gente, ele é boníssimo. Ele é um dos caras... É assim... Simples, acessível. O próprio Neymar, é que o Neymar tem toda uma estrutura. Ah, sim. Assim, cobriu o Santos com o Neymar, e o Neymar o André Sabe também conhece. É um cara muito do bem. Mas aí ele falou sobre concentração. Quanto tempo você deve ter ficado da sua vida dentro do navio? Porque você foi humorista de navio. Eu comecei, foi em dois mil... dois mil... Oito. Quase não comecei. De 2007 pra 2008, comecei e não parei mais. Só que aí, nove meses a bordo, doze horas trabalhando todos os dias. Já fiz um ano a bordo. Era assim, não tinha vida, cara. Era aqui, ó, lá. E lá no navio não tem história. Só que assim, tem festa pra caramba também. Mas quem queria mandar a carta pra você, mandava pro navio. É, na época que comecei, na hora que comecei, tinha... Ah, já tinha internet. Tava rolando o Orkut e tal, você que era aí? É, não, que eu tô pensando, gente. Onde você mora? Você mandava no navio. Ah, e chegava a carta, hein? Minha mãe mandou, chegou a mandar a carta. Mandava no porto, mandava no porto, quando a gente parava no porto humano, tava em Nápoles, ou então tava em Veneza, ou então em Bari, aí... Tem um vídeo seu que é espetacular. Aliás, Luísa, se você conseguir aí, Luísa, o Cadu também, que é dele no... Tá no Instagram dele. Que aí, a gente vai pôr esse vídeo ainda ao longo do programa, que aí ele... O navio parou na Ásia. Ele não fala nada de japonês, chinês, fala lá. Falo nada. Fala alguma coisa, agora aprendi alguma coisa, que eu fiquei muito tempo lá, então... Mas é tipo, oi, boa noite, não sei o que. Se interagindo com os caras, e fica 15 minutos, a pessoa rindo, na vendendo, e ele... Eu não sabia o que falar, mas eu chegava nas chinesas, vestia de chinesa, me botava... Fausto China, chamava. E saia de chinesa pelo navio, e falava, vou falar o que que esses caras não falam inglês, eu também falo chinês. Como é que é o nome do personagem? Fausto China. Fausto China. Fausto China. Aí eu falei, vamos lá pra cima. Aí depois eu coloquei uma camareira, uma menina que limpa, tal, faxineira, pra ir pelo navio, aí subia no elevador, e as crianças... E assim, lá eles não tem a porta aberta pro mundo, eles não sabem o que tá acontecendo ainda, agora que eles não estão entendendo o que é globalização. Não sei o que... Cara, quando chegava assim, os caras ficavam assim, desesperados. Cara, esse cara é uma pessoa mesmo, é uma... Você não sabe se era homem, se era mulher, se existia, se não existia. Meu, eu saía correndo atrás dos caras na recepção, assim, mas dava tipo 4, 5 voltas, os caras não paravam de correr, achavam que era verdade. Tem esse vídeo no arroba o Fausto Carvalho, siga lá ele, que tem muito bom, André, a gente vai... Eu vou ver se eu mando aqui. Tá bem lá pra trás, tá bem lá embaixo. É, tá, porque assim, eram lembranças, né? Antes de fazer o Jorginho, de ser o personagem Jorginho, eu tinha... Eu nunca apostei no Instagram, no Facebook, porque eu não achava que isso que era que era meu negócio. Eu já tava trabalhando no navio, tava ganhando muito, mas tava com meu negócio lá. Também não sabia como é que era a rede social, ninguém tava ficando famoso com isso. Falei, ah, já pra lá. Agora, voltei do navio... Quantos personagens você fez assim ao longo da luz? Cara, o longo eu fiz... Que eu me lembro, tem uns 36. Mas tem outros que eu fiz e já não lembro mais. Você sabe, numa coisa, quando eu conheci o Fausto, ele tinha só o Bitinho que trabalhava contigo. É, o Bitinho. Agora já tá com a Ari, com a assessora. A assessora, o Bitinho. Mas a Ari chegou antes do Bitinho, porque era a única... Porque era a Carol Bernardi, que era a minha amiga de cruzeiro. Sim. E ela faz a TV Santos lá, né? Isso, a gente boa, Carol. A gente boa pra caramba. Aí eu falei, cara, meu, aconteceu um negócio aí, estourou um vídeo meu, tô com 10 mil seguidores, eu preciso de alguma ajuda aí, velho. Porque o primeiro vídeo que estoura dele, você já viu, André, que ele é do Bit Tênis? Eu não vi. O do Bit não vi. É, que ele vai procurar uma quadra, né? É, eu tava no evento e eu fiz 10 personagens no evento. Ele falou, era o último. Ia ter um Bit Tênis, um torneio. Só que só tinha cara do TI, tinha uns caras que eram tipo... Eles eram CEOs da empresa, não sei o quê. Aí eu falei, eu vou descer fazendo. Eu já tinha feito vários personagens. Eu falei, eu vou descer fazendo um Bit Tênis. Na época, tava na moda aquele... Na moda, assim, tava de resenha, né? Aquele meme do cara que botava a mão na barriga e falava, pô, Izequio, que é essa roupa. Aí eu falei assim, essa roupa que eu vou usar. Então, porque eu não vi ninguém fazendo um Faria Limer. E aí eu falei, pô, então tem um Faria Limer rolando aí, que possivelmente podia ser um Bit Tênis também, sei lá. Aí eu vou ver o que dá, o que desenrola. Na hora que eu tava descendo, eu já comecei a pensar. Falei, pô, peraí. Não, tem um monte de coisa. Tem pendrive, tem cop... Falei, nossa. Aí fui descendo e falando. E um cara me filmou por acaso. Um cara que tava num evento me filmou. E aí não fui eu que filmei. Começa do chão, o cara tá de chinelo. Você vai ver o vídeo? O cara tá de chinelão e tal. Tava não curtindo o evento lá. E aí eu falo assim, meu, beleza. Cara, tô procurando uma arena de beach aqui lá no Constanção Tinha. Tá ali, sabe qual é a galera? Sim. Aí tal. Aí a quadra de beach era na areia. E eu vi que a água tava invadindo a... O negócio tava dando problema porque a areia tava grudando. A galera mesmo, a gente... Aí eu falei, nossa, meu. Cara, vou ter que ir procurando uma arena, sabe? Uma arena com areinha que não gruda, sabe? Aquela iluminação artificial pra dias, sabe? Essas coisas, né, meu? Cara, eu não tive que falar... Tive que parar meu polo lá em cima. Eu falei do polo, porque na época eu não sabia o que tava acontecendo. E os caras me disseram, meu, você parou onde o seu polo? Porque eu cheguei daquele estilo. E aí tava o carro da moto, sabe o quê? Beleza. E aí eu falei, meu, parei meu polo lá em cima. Nem tinha aquelas esteiras, sabe? Rolantes. Cara, já cheguei aqui cansado, meu. Tô cansado. Esse é muito bom. Foi muito legal, cara. E aí juntou tudo, um cara apostou. Elementos. E lá, ó. Estou. Esse é Deus, cara. Esse é Deus, cara. É Deus, cara. Porque esse personagem é tudo o que eu fiz nas minhas andanças de navio de cruzeiro. Foram 15 anos. Isso é Deus. Então, papai do céu preparou. Porque tudo que eu falo... E cada dia você fazia um personagem diferente no navio? Quando o navio parava, por exemplo, a gente passou lá na... 007 Island. Perto de Phuket, ali, Tailândia, essas coisas. Eu falei, vou fazer o 007. Aí fazia o 007. Só que era muito idoso. Era uma volta ao mundo. Então tinha gente de 70 a mais, né? Então, cara... Os caras adoram. Adoram o 007. Aí eu andava com o meu... Cara, os caras sabiam tudo. O Martini. Misturado, não shakeirado, né? Isso aí que essas coisas. Então os caras gostavam. Então eu ficava inventando um personagem cada vez no lugar. Então o maluco saia falando um monte de besteira. E os caras me ajudavam com o texto. Ah, eles te ajudavam o texto e você também estudava? E falar aquilo nas línguas. A false china. A false china. A false china aí, ó. A false china. Eu comprei essa roupa num brechó. Falei, um dia ela vai me servir. Quase que não tava servindo mais. Cuidado, engordadinho? A false china. Pô, maravilhoso. Ela que ficava rindo, né? Só ia falar. Ela ia buscar. Eles só dão risada, velho. Ou choram, dão risada. Porque as crianças ficam desesperadas. É, porque fica assustada com você. Aí eu boto o dente lá. É, inclusive, é um aspecto que pra criança é muito legal, né? Essa é a cabine do navio, ó. Dá uma olhada. Eu tô na minha cabine. Você morava aí? Morava aí. Aí dá uma olhada que são duas... É uma beliche. Ali já é a porta do banheiro. É tudo apertadinho, pequenininho. A cabine lá. Uma cabine. A cabine, você vai te vir nisso aqui. Eu vou te contar uma história que você vai cair pra trás. Mentira. Quer ver? Pode tirar a false china daqui que também eu vou chorar daqui a pouco porque eu tô igual a criança. Isso. Este rapaz jogou na Inglaterra. Ah. Muito tempo. A arce, no tal. Daqui a pouco ele vai contar histórias boas. Mas só uma que você vai agora cair pra trás. Você não treinou com o Beckham? Não tava lá treinando? Treinei. Treinei com o Beckham. Com o Thierry. Olha aí. Beckham. Cheiroso. Aff, Maria. Comprei um relógio. No dia que eu vi ele chegar no vestiário, falei, cara, esse loirinho aí é diferente pra mim. Na estica. Ele sentou bem do meu lado ainda que a minha cadeira era aqui. Era do 100A, do lateral da seleção francesa. E o Beckham. Ele sentou. Só que ele gostava muito de brasileiro e eu era o único brasileiro que tava lá. Então ele conversou bastante comigo porque ele era muito parceiro do Ronaldo. É. E aí na época do Real Madrid e tal. Real Madrid e os Galácticos. Aí ele começou a falar. Começou a falar do Ronaldo também. Você já falava inglês? Eu falava... Arranhava, né? Não falava muito inglês, mas eu já tava aprendendo, conseguia me comunicar. Legal. E aí, pô, foi muito bom. E aí quando eu vi ele... Lógico que é bom o Beckham, velho. Pô, pelo amor de Deus, mano. Ele tava com o Brighton. Na época que ele era o garoto propaganda da Brighton. E ele tava com um relógio, uma pulseira incrível. Eu falei, cara, que relógio fenomenal. Eu saí dali do treino, eu fui no shopping e comprei o mesmo relógio. Igual. 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 Comprei o mesmo. Falou o quê? Pô, o André tinha uma época que era... A gente ainda gosta de muito de moda, né, André? Eu gosto, eu gosto. Sempre fui o cara que sempre me cuidei bem. Tem umas fotos tuas no Instagram que é tipo modelo. Pique modelo. A outra missão aí pra produção. Peguem o Instagram do André, fotos, pique modelo, e o Jorginho vai avaliar. Eu vou avaliar ele, acalma a mim. Só avaliar o estilo do André. Ele é genial, jogou em todos os lugares. Aliás, enquanto vocês procuram aí, o André tem uma história. Atenção, antes de colocar essa imagem, agora o papo é sério. Não adianta ficar muito... Porque o cara vê esse programa e fala, esses caras só vão aí se divertir. Só falam coisa boa, só coisa divertida. Que pauta, né? E quando a coisa é ruim, a gente transforma em divertida. Sim. Vamos agora pro programa, agora é o Polícia e a Espiana. Polícia e a Espiana. Uma vez André Santos, o jogador brasileiro, estava na rodovia. Rodovia. Perto do CT do Arsenal. Indo pro treinamento. Com seu carro potente. Ouvindo belo. E o que aconteceu, André Santos? Essa história é muito bacana. Na verdade... Ficou bacana, não. Bacana porque ficou lá pra lembrança. Na verdade, é, lembrança... Era engraçada. Era engraçada, né? Mas no dia foi complicado, porque eu saí em todos os jornais do mundo. Saí no... Pô, Lula. Saí, fui. Página do... The Sun. É, do tabloide. Página, primeira página do The Sun. Tabloide. Foi absurdo. Então, quando eu jogava na Inglaterra, o Belo sempre foi muito meu amigo. Desde a época que eu joguei no 2004, no Flamengo. O Léo Moura me apresentou ele e tal. E é meu amigo até hoje, o Belo. E ele me mandava umas músicas que ele tinha escrito, que ele fazia ou que ele ia lançar. E eu ouvia no carro. Eu tinha três carros na Inglaterra, porque eu morava em Hampstead, num bairro de judeu, e não tinha lugar pra estacionar, a não ser lá na minha casa. Então, tinha um Smart. Um Smart pequenininho pra isso. No mercado, essas coisas. A minha esposa tinha uma Land Rover e eu tinha a Maserati. E eu ia pro treino, sempre quando eu tava com a Maserati, a polícia me parava. Via um pouquinho mais escuro, na Inglaterra, de Maserati. Fala, para. Para. Sempre parava, dava o documento e tal. Tá, tá ok. Pode ir, seguir. Eu tava indo pro treino, um dia antes da estreia do Campeonato Inglês. Eu peguei, saí do meu carro. Saí da minha casa, peguei meu carro. Tô indo... Maserati. De Maserati. Maserati. Tinha um ronco, porque é motor de Ferrari e tal. É, tá louco. E é, nossa, uma força absurda. Aí, quando eu entrei na rodovia, só que tinha muitas ruas lá que não podia acelerar. E tinha uma rodovia que chamava M25. E ali podia, no máximo, 65 milhas por hora. Tá. Que dá quanto, mais ou menos? Ah, muito. Duzentos e pouco. Não, dá cento e pouco. É, não é muito. Cento e pouco, mais ou menos. É, é um pouquinho. Não é pra saber. O Jorginho sabe, mas... E aí, quando eu tava entrando nessa M25, o polícia me viu, pediu pra parar, só que eu não vi ele. E eu tava numa rotatória, ele pediu pra parar, eu entrei na M25. Quando eu entro na M25... Ah, você acelera, né? Ah. Aí eu fui brincar um pouquinho. Toma. É, só não... Olha, 65 e tal. Eu tava a 95 milhas por hora. Então, eu tava uns 300 por hora, mais ou menos. Ah, pouquinho. Hum... Só que o que que eu tô? Eu tô indo pro trem no 8 e meia da manhã, o som estourando que, pô... E o belo, e o belo, e o belo? Música de manhã, belo explodindo no carro. E, pô, geralmente quando você tá aqui, você tá curtindo aquela vibe, não tá olhando pra trás quem que vem atrás. Pelo contrário, eu tava só aqui, ó. Não, você tá de frente, né? Quem que vai passar você? É, e eu tava só aqui, ó. Tchum, 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 tchum. E saia de uma pista, ia pra outra, ultrapassava, vinha pelo lado. E grandão, belo o som. E belo, explodindo. Pra fazer aquele som maravilhoso. Quando eu chego na rotatória pra sair da M25, já me treca dois carros de policiazinhos. Um daqui, um contra a mão, e o outro aqui, ó. Pum. Eu entrei com o carro, os caras já me pararam aqui. Deu uns dois minutinhos, chego pro policia da M25 atrás. Então, o carro parou atrás, dois na frente. Nossa, te travaram. Então, já saíram da armada, sai do carro, sai do carro, pediu pra eu sair. Eu, puta, o que que eu fiz? Ah, só sobrou esse. Caralho, milha. Você tá de brincadeira. Desce do carro, calma, calma. Eu só falava calma, desesperado. E, pô, daqui a pouco, a polícia conversando comigo, eu já não entendia muito inglês, nervoso. Aí veio o seu José, que trabalhava no centro de treinamento, um português sensacional no centro de treinamento do Arsenal. Demorou, mas chegou. Não, era perto. Passava a rotatória, era, tipo, 500 metros o seu treinamento. Era do lado do... Bem do ladinho da rotatória. E aí, pô, eu conversando com a polícia e os jogadores passando. O Alcott, o Van Persie, o Arteta, que hoje é treinador. Ele falou, o que que aconteceu, Santos? Ele me chamava, Santos, o que que aconteceu? O que aconteceu, meu irmão? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu estou rápido, muito rápido. Muito rápido, muito rápido. Por favor, eu preciso de tradução, meu amigo, porque eu estou nervoso. Aí, tranquilo. Aí chega o seu José e fala assim, o seu José falou, eles não vão aprender teu carro, o carro está tudo certo, teu carro vai para o CT, eles vão te levar para a delegacia. Por quê? você infringiu a lei, fugiu da polícia, passou para o lado errado, colocou a vida dos outros em risco, passou o limite de velocidade, acho que uns seis, cinco, seis artigos que eu estava morto. Ele falou, vou para a corte, e se eu for julgado, três anos de prisão. Tá louco. Aí eu falei, beleza, tive contra o... Aí eu fui para a cadeia, me levaram para a cela, e isso oito e meia da manhã, oito e meia da manhã, me deixaram preso até sete da noite. Jogo amanhã? Preso, jogo amanhã. Dia seguinte? Eu só olhava para o teto, um negocinho no chão, fazer shit de cimento, eu deitado assim, eu só chocava. Olhava para o teto e chorava. E ele falava, advogado já vai chegar, aí o treinador Arsene Wenger, o Wenger me ligou, ele falou, André, tem que tomar cuidado na Inglaterra, é assim, não é que nem no Brasil, e tal, aqui as leis são muito rígidas, então nós estamos, o Arsenal estava colocando um advogado disponível, ele vai aí, depois você sai daí e vai direto para o hotel, que a gente concentrava. E, porra, meu dia foi muito incrível, eu saí da cela e fui para o Four Season. Concentrado. Os melhores hotéis da Jogu. E no outro dia, e no outro dia jogou. Jogou ainda. Joguei de titular ainda no outro dia. Estreio para o Campeonato Inglês. Só não fiz gol. Aí tem até uma música, torcida do Arsenal, eu canto uma música, eles criaram uma música para mim, falaram que, em português, é assim, o André Santos dirige na velocidade que quer na Inglaterra. Depois tem que procurar, tem no YouTube essa música. Isso é uma resenha, cara. Isso é bom demais, Onde é para dar risada? Isso é bom demais. Foi demais. você imagina, você sai de casa, e aí, eu acho que uma... Eu venderia esse... O Star Plus poderia comprar essa série, que ele se chamaria Preso Ouvindo Belo. Que é uma coisa sensacional. Preso Ouvindo Belo. Você contou essa história para ele, não é? Para quem? Para o Belo. Sim. Preso Ouvindo Samba, na Inglaterra. E nem aí, essa história é espetacular. Arsenal, cara. O time tinha naquela época, hein, meu? O time massa. Você sabe que o Thierry, o Henri é vascaíno. É nada. Ele é, ele é vascaíno. Vascaíno, cara. Ele sabe do hino do Vasco, canta. Ô, louco. Diz que ele também é outro simplão, né? É, gente finíssima. Na verdade, o Henri, ele estava com um contrato nos Estados Unidos, daí ele, quando acabava o contrato, ele vinha se preparar aqui no Arsenal. Então, ele passava três meses lá. Poxa, ele fez uma amizade, a gente fez uma amizade incrível. Eu chamo ele de Tite. Parceiro, parceiro demais. Ele veio com o fisioterapeuta dele. Acabava o treinamento, eu ia lá pro hotel, a gente ficava na resenha, ele queria falar português, ele ensinava. Ele fala, fala, fala. Ele é inteligentíssimo. Ele canta o hino do Vasco. Como ele aprendeu o hino do Vasco também? Alguém que jogou no Vasco deu alguma coisa pra ele? Como é que é? Alguma coisa que deu uma despertada. Eu sou samdoriano. Adoro, adoro. Porque meu navio parou muito em Gênova. Então, só que pagou... O meu primeiro navio pegou fogo. Então, eu fiz quatro meses, aí ele pegou, incendiou o motor, a gente foi pra Gênova e ficamos 15 dias em Montevideo e depois 45 dias em Gênova. Cara, histórias incríveis. Foi pra... Impressionante. Aí, fui pra uma igreja, tinha acabado de comprar o monociclo que eu queria fazer um personagem novo e eu dando um rolê de monociclo, entrei numa igreja, encontro um padre, o padre... Aquela coisa... Tá com quem? Tô com umas dois amigos aqui. Pô, você não pode estar de short, regata na igreja. Começando a falar o italiano. Ele, não, 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 vou te mostrar. Eu gostei de você, vou te mostrar a igreja. Falei, é outro que vai querer... Não, mas foi super querido comigo, me levou lá embaixo, mostrou tudo. Pô, igreja de 500 anos, coisa mais linda, sabe? Os caras de cara velho, de... Estamos falando de Cristóvão Colombo, que saia de lá, né, cara? Então, pô, saiu tudo aquela coisa lá, bonito pra caramba. Meu irmão, esse padre me levou pra comer o pesto à genovesa, cara. Caramba! Que é uma comida típica da Gênova e que, de verdade... E ele me levou numa taverna, num negócio que era feudal, gringo. O padre me levou, juro pra você, que pra entrar na porta, eu tive que abaixar, porque as pessoas eram mais baixas, principalmente, tá ali. Meu irmão, foi uma loucura. E lá, ele me deu uma enxarpe da Sampdoria, e eu me tornei Sampdoriano. É assim, pô, Sampdoria lá, depois que eu caçando, né? Na época... Bom, mas você jogou Champions com o Arsenal, não jogou? Joguei, joguei. Joguei a Champions com o Arsenal, com o Fenerbahçe e com o Arsenal, né? Aí! Foi bom pra caramba. Então você pegou vários filmes italianos também. Sim, já eu joguei contra o Milan, em San Siro. Joguei Arsenal e Milan, em San Siro, joguei alguns jogos. Agora no Fenerbahçe também deve ter sido legal, né? Eu sou doente, hein? Lá a rivalidade, eu acho que é o mais louco que você viveu. É, eu falo, eu sempre falo pra muitas pessoas, quando a gente tá conversando sobre futebol, inclusive, que eu joguei alguns clássicos, né? Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo, Vasco e Flamengo, Brasil e Argentina, Figueiredo e Havaí. Bom, eu joguei... Derbis e derbis. Derbis e derbis, mas nunca vi um clássico igual Fenerbahçe e Galatasaray. Não existe. É absurdo. Bom, o André jogou com Christian, nosso amigo Christian, né? Um abração pra ele, Christian. Jogou com Lugano, Alex, o Mehmet tava lá? David. David, o Mehmet Aurélio. Não, não, já tava saindo, o Mehmet Aurélio tava saindo e o Edu Dracena também tava saindo quando eu cheguei. Mas eu joguei com o Fábio Bilica, com o Veders, com o David, com o Alex, com o Christian, com o Lugano, que parecia brasileiro, com o Colin Kazin, que jogou aqui no Corinthians também. Kazin, né? Que é inglês, pô, ele fala português. Ele é casado com uma brasileira? Eu que, eu e ele, a gente tava indo pro jogo no Sion. É, no aeroporto, a gente tava indo pro jogo de Sion, Fenerbahçe Sion, na Suíça, a gente passou pra comprar um perfume porque só andava eu e ele junto e a gente morava praticamente um do lado do outro e a gente tava o dia inteiro junto, ia pro treino e tal e tava eu e ele, ele, pô, sempre gostava de música, hip hop e tal, a gente tava passando no aeroporto e tem aquelas, as meninas que ficam vendendo ali no free shop, te convidando pra, aí, pô, tinha uma mulher muito gata, uma loira, aí ele falou, Oh, I love this girl. Aí eu olhei, assim, eu falei, e ela veio me cumprimentar, falou, Ah, você é brasileiro, tal, eu ouvi você falando, eu também sou brasileira, minha família é daqui da Suíça, mas eu sou do Brasil, tal cidade e tal, ela conversou, três, quatro palavras comigo, aí o Colifão falou, ficou louco, falou, pô, que mulher linda, não sei o que, você se apaixonou. aí eu fui, falei pra ela, ó, meu amigo gostou de você. Ah, eu copiei. O caso, aí ele falou, aqui tá o telefone dele, não lembro se era o Instagram na época, o telefone dele, o Twitter dele, alguma coisa, aí tal, e ele começou a conversar com ela. Deu duas semanas, ela desembarcou em Istambul, conversaram e tal, e ela falava bem pra caramba inglês, e por morar na Europa já, e começaram a conversar, conversar, estão até hoje juntos, tem três filhos. Mentira, olha só que loucura isso ali. Você que quer amar, você que tá atrás de um grande amor, André Santos é a solução, que ele é o Cupido, que legal, meu. Não, foi bem bacana, e o Paulinho, o Paulinho é um grande amigo meu, fui pra casa dele na Inglaterra, a gente viajou, hoje ele tá jogando fora, né? É, mas ele jogou aqui, era o gringo da Fiel, você não lembra? Maravilhoso, ele é sensacional. Quero um dia gravar com ele, porque ele é muito legal, a gente gravou, vamos colocar ele assim no monitor. Ele é incrível, ele fala hoje, ele fala bem em português. e ele é engraçado. A gente pode ligar pra ele, a gente faz um vídeo com ele. Vamos fazer. Atenção, chegou a hora deste quadro sensacional, que é Analisando Estilos com Fausto Carvalho, barra Jorginho Beat Tênis agora. Analisando... O meu estilo? É, porque você falou da Mona. Vamos colocar no telão algumas imagens para que a análise aconteça. Produção, vai devagar. Luiz e o Cadu, tem que falar de novo. Produção, olha isso. Olha isso. Olha isso. Tapete vermelho pra ensinar, enfim. Olha aí. Esse merece. Numa boa, eu posso te dizer, cara, essa, essa, meu, essa, na verdade, quando você põe uma calça que mostra o tornozelo sem meia, com sapatinho inteirinho, branco, cara, que deixa esse cara mais, pô, reluzente, com esse dente, com esse, meu, tudo perfeito. Tem que estar em Málaga aí, meu, onde é? Onde que é isso aí? É na Chancelize. Chancelize. Olha isso, cara. Olha que estilo, tinha que estar desse jeito, né? Tem que estar mesmo nesse naip. Então aí está a primeira análise pra você, que está acompanhando. Nota pra essa análise. Cara. Não, volta lá, volta aquela lá, nota primeiro. Essa nota aí, com certeza, 10, ele entrou, eu só não vi o relógio ali, tinha que aparecer um pouco o relógio nesse momento, mas tudo ok. 10, 10, duro. Vamos para o próximo, que é mais beach, mais florida. Solto. Round dance, happy beach. White party, né? White party. É aquela velha white party. White party, com certeza. Eu passei a reunião esse ano com o André Sanches em pipa. Sério? Aham. Olha lá. A galera fala tudo mesmo idioma, é uma loucura lá, meu. Passei esse primeiro ano fora, meu. É, meu? Não, fora aqui de São Paulo, aqui, porque a primeira vez foi em Trancoso agora, meu, fiquei louco, muita gente falando mesmo idioma. Cara, a galera, na Bahia, meu, você não tem noção, todo mundo me pergunta com vogal. E é, é loucura, não, os caras fazem música com vogal, do? Aí, 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 eeeh, os caras são gênios, meu. O baiano é tão genial que o baiano não nasceu, ele estreou. Cara, é verdade, é verdade, é verdade. Então tá aí, nota para esse estudo. Essa já está mostrando no relógio, tem a correntinha ali aparecendo, com certeza está solto, aquele shotinho para cima do joelho, muito para cima do joelho, very simple, nota 10. Aprovado, como vovô, André Santos, que passa no nosso crivo. Olha o jogador caro, né? Não olha para a foto. A gente tinha combinado só duas, os caras estão se entendendo lá. Chega, chega a tradução. Não, não é uma boa, essa aí é o Drake, né? Dá uma olhada no Drake aí, meu. Não dá para crer, ou é o Dilcinho também, não sei, né? É o Dilcinho, é o Dilcinho. Olha lá, André. Ah, efeita soltão, né? Olha para... Cadê o Stanley, meu? Só não tirou um 10 por causa do Stanley. André, você tem história, não? Só a gente contar aqui as coisas que você já fez. Sem massagem, né? Nossa senhora! Eu falo que eu joguei futebol, aproveitei 22 anos da minha vida para jogar, fazer relacionamento, grandes amigos como o Edu, hoje conhecendo você, Jorginho. Que prazer. Faço, prazer enorme. E muitas pessoas falam, pô, futebol me deu milhares de coisas. Ajudei minha família, graças a Deus, hoje meus filhos, poxa, então, mas o quanto me deu de oportunidade conhecer lugares, de pessoas, de cultura, de língua, isso pra mim é essencial, foi sensacional. E eu sempre falei, eu joguei futebol, mas eu aproveitei. André, eu falei aqui recentemente com o Vanderlei Luxemburgo e com o Pinha, eu falei, nós trouxemos aqui o Juninho, que é um menino que o Vanderlei Fipolo, pô, quero levar aquele toca, porque a gente fez um, né? Sempre quero unir esporte com entretenimento, acho que são mundos parecidos, demais, eu ganho o dia quando eu saio daqui e a galera tá trocando ideia, pô, pega meu Instagram, porque pra mim é criar essas conexões, porque a gente passa, dinheiro passa, cargo passa, status vão passar, mas o que fica é a nossa raiz e as conexões. Exato, lembrança de tempos maravilhosos. Mesmo que seja, daqui 15 anos, vocês me falam assim, pô, eu encontrei o Edu, tava lá na praça jogando o dominó, que vagabundo, olha, senta aí, aposentou, não quer saber de mais nada, tá relaxado. Mas é isso, eu acho que é muito bom. A vida é muito rápida, né, Du? Exato. A vida é muito rápida. Fausto, a bola, ela tem um poder maravilhoso, você sabe, foi jogador, o microfone também, a bola deixa bonito, o microfone deixa maravilhoso. Um gato, né, meu? Eu, esses dias, eu me senti Calma Reimo, Caio Castro. Você é muito parecido. Você pode ser, você sabe o que eu acho, você pode ser o Eduardo de Menezes, um assistente, achar que é Calma Reimo, achar que é Caio Castro, que aí aquilo te leva pra frente, te move, entendeu? Te traz confiança e força. Tem um cara que é muito assim, depois eu vou te falar dele. Mas você, o humorista tem isso também, essa pegada da, que é, das pessoas admirarem assim, pô, cara, eu tô descobrindo agora isso, agora falando de verdade assim, eu tô descobrindo muito esse lance, o que que é agora ser famoso, que eu sou agora, todo mundo me conhece com as do Beat, aquela brincadeira toda, o Beat tá em alta, e o personagem começou a subir, crescer no Instagram, e agora as pessoas me reconhecem na rua, e tá sendo engraçado, porque às vezes eu não tô esperando, porque eu nunca passei, agora eu tenho tirado a peruca e tudo mais, então as pessoas falam, e aí, pô, você que é o Jorginho e tal, não sei o que, agora eu tô com o Jorgipe, que é o cara, olha lá, tá todo mundo parando, pô, deixa eu tirar uma foto do Jorgipe, não sei o que, ô Du, isso aqui pra mim, nunca aconteceu, então, que você é normal, que pra você também, com certeza é normal, pra mim é uma novidade, e eu tô me deleitando, isso aqui, eu tô adorando, então brinque, tiro onda, eu sempre faço foto com todo mundo, porque esse foi sempre o meu sonho da minha vida, eu sempre pedi a Deus isso, e hoje tá acontecendo, você acha que eu não vou fazer um vídeo, tirar uma foto, só se tiver muito na correria. Nossa, isso pra mim é muito bacana, e isso é caráter, eu acho que quando você aprende isso, independente de você ter qualquer tipo, de profissão que você exerce, que você pratica, ou que você segue, é quando você tem a humildade, independente de você ganhou dinheiro, ficou famoso ou não, você atender as pessoas da melhor maneira possível, porque você sonhou de estar ali. Por quê? Eu admiro até com você. Exatamente, a pessoa que te admira, é muito importante, você dá esse carinho, esse tratamento pra pessoa. E acho que somos todos iguais, primeiro de tudo. Isso é importantíssimo. Eu tenho uma caveira aqui tatuada, porque a caveira é isso, pra onde vamos, tem uns caras que também, as pernas danadas e outra coisa. Tem bastante. Muito, muito. Tem bastante. E eu falo que eu ficava no Corinthians, no Flamengo, e o segurança ficava maluco comigo, porque tem muitos lugares que, hoje em dia, até menos, mas você viu o Corinthians, quando chegou agora, vai jogar em Belém, contra o Remo, pô, é um absurdo. Então, quando a gente chegava com o Corinthians, o Flamengo, com a seleção, era dessa forma sempre, e às vezes tinha lugares que atendia as pessoas, e o segurança ficava bravo comigo, e eu falava, nós vamos atender. Eu vou ficar lá, até atender todas as pessoas. Eu só vou sair de lá, quando eu assinar todos, bater foto com todos. Os caras ficavam, às vezes, me esperando. Isso é bonito. E tem umas histórias, e o André, eu acho que assim, tem vários, eu tenho vários amigos, eu até estava brincando aqui fora do ar, que eu tenho a felicidade, de ter amizade, assim, com música, humor, esporte, e todos com a mesma característica, de ser meio maluco, mesmo que é legal mesmo. Acho que maluco atrai maluco. Mas você sabe que dessas histórias, são várias curiosas. Eu tenho uma, que acho que você também tem história de fã engraçada, e você deve ter também agora. Tem aquele tradicional, que o cara vai olhando, aí ele faz assim, aí comigo acontece assim, o cara olha, aí, o que ele faz? Ele abre o Instagram, que ele fala, esse mesmo, aí ele faz assim, que é muito legal, que é tipo o cara crachá, aí ele faz assim, aí a outra, que agora aconteceu comigo recentemente, esse aconteceu comigo ontem à noite, tem a outra que é assim, o cara vai, essa aí foi demais, eu entrei no elevador, no meu condomínio, e aí, eu trago uma ideia que todo mundo lá, aí eu tô lá, e o menino ficou me olhando assim, um garoto deve ter uns 16 e tal, e aí, como eu tive a felicidade de trabalhar muito tempo, no Desimpedidos e tal, então é uma molecada também que conhece, e aí a gente, bom, o menino ficou olhando, eu acho que tinha uns 18 já, que aí ele fez assim, e aí ele foi, sabe quando a pessoa vai com o celular assim, aí ela vai e aperta, para tirar foto, saiu o flash, aí eu pá, aí no elevador, não tinha para onde correr, ele fez assim, aí eu pensei assim, você foi tirar uma foto, daí ele começou, retirei, aí eu falei, vamos tirar, retirei a Selva assim com ele, aí ele ficou vermelho, então parou, ele saiu, aí no outro dia, encontrei a namorada dele, que mora lá, ele, é a namorada que mora, eu falei, meu namorado ficou todo sem graça, tirou uma foto com você, aí eu falei, não foi engraçado que o flash saiu lá, ele chegou roxo na minha, que é ridículo, falei para ele não tirar com o flash, e a outra, que eu vou contar aqui rápido, é que eu quero ouvir vocês, eu estava no aniversário da minha esposa, num bar, e aí ia ter, clássico à noite, eu era repórter, aí o cara veio para mim, falando bonito, aí eu estava no banheiro, estava saindo do banheiro, ele bonito, falei, eu falei, o que é bonito aí, é bonito, sabadão, quatro horas da tarde, aqui no bar, hoje tem jogo, oito e meia, clássico no Morumbi, aí eu falei, eu sei, estou sabendo, aí eu falei, mas não vou jogar, aí ele falou, não, aí eu falei, não, eu vou, aí ele falou, mas não vai trabalhar não, eu falei, olha, se você for do RH, da ESPN, já se identifique, porque eu já me compordo diferente, aí ele falou, não, eu não sou, aí ele falou assim, não, você não vai trabalhar, eu falei, não, eu vou, é aniversário da minha mulher, mas se você quiser também, aí ele falou assim, não, aí eu falei, inclusive, eu estou bebendo água agora, que eu vou trabalhar à noite, aí ele falou, não, aí ele começou a rir, tirar uma foto, aí eu falei, mas fique calmo, tranquilo, que quando eu for embora, eu vou te avisar, aí eu fiquei mais uma hora, cinco e meia, um barzinho, aí eu, aí a minha mulher ficou olhando, aí ele olhou, eu falei, estou indo, aí minha mulher, que você está dando satisfação para ele, eu falei, que ele me cobrou, falou que eu tenho que trabalhar, que isso é bom, que os caras são, o jogador de futebol sofre muito, ele está fazendo o que aqui, irmão? Esse lado aqui deve ser pesado, aqui é bem pior, eu acho, é porque, tipo, não tem como, por ser a paixão do nosso país, eu acho que as pessoas, eles acham que o atleta profissional, que o jogador de futebol, não pode ter vida, não pode ter vida social, ele não pode ir no banheiro que nem você, não pode tomar cerveja que nem você, não pode ir na praia, não pode ir numa boate, não pode, restaurante, não pode, se perde então, você tem que ficar um mês escondido, isso é verdade, parece que virou um padrão, virou um padrão agora, você perdeu, você tem que ver, fica na sua casa, porque o Douglas é o campeão, né, o Douglas é o campeão disso aí, cara, tu acabou, o jogo perdeu, e ele estava lá, não, isso é bacana, isso é bacana na Inglaterra, justamente porque as pessoas respeitam muito isso, você perde, ganha, e pô, vai para o restaurante, vai para a boate, vai para o circo, vai para o musical, e independente, não tem, não tem a cobrança, porque você foi, você trabalha como qualquer outro ser humano normal, trabalha no escritório, você vai lá, trabalha, faz o teu, o melhor possível, tem dia que não dá, você não sai, você não acorda todo dia, para fazer aquilo que você gosta, independente, que seja uma coisa que você goste de fazer, mas, pô, tem dia que você está mal, e aí você vai lá, e as pessoas não te cobram, vai lá, você pode jantar, independente, se perde, pode perder de 6 a 0, as pessoas vão te respeitar, a mesma forma, isso é legal, isso é legal, diferente, você vê que é uma mentalidade lá, é, André, eu sei que você é um empresário, você lida com investimentos, em negócios, isso é importante, você que está acompanhando, investe, Fausto, agora sai para, o Dicas de Investimento, com ele, Jorginho, Beat Tênis, tem uma nova moeda, que é importante a gente, te atualizar, você que está acompanhando, e você também, André, para que vocês não fiquem à margem, do que é a realidade agora, querido Jorge, Numa boa, sério, Jorge, você pode chamar o que você quiser, Conte o favor do doutor, Cara, Numa boa, gente, é um prazer, qual câmera, aquela está ótima, o Andrezinho aqui, cara, está entrando nesse lance de, mercado financeiro, criptomoeda, então agora, a new era, a new cripto, a new beginning, tipo Batman, sabe o que é, a moeda, do beat tenista, cara, é mesmo, tem ela, eu estou lançando, a bitcoin, meu Deus do céu, cara, é a moeda do beat tenista, você imagina, você podendo comprar, suas coisas, dando seu rolê, cara, indo para, sei lá, Dubai, sei lá, esses rolês, que você está acostumadíssimo, puta pico, né, meu, e você vai ter que pagar em que, bitcoin, a moeda do beat tenista, a gente vai, nós três aqui, rapidinho, bate e volta ali, empalhando no soro, para a gente comer um, um petit gâteau, eu adoro, olha, a gente me conhece muito, cara, a gente está para acertar, esse petit gâteau, numa boa, há muito tempo, a galera no soro, é o petit gâteau, ele me mandou um áudio, um dia assim, oi, tudo bem, você está onde, eu estou aqui em casa, eu estava aqui na TV, para de trabalhar, um negócio agora, é o palermo soro, para caramba, muito ganancioso, um petit gâteau, e volta, então o bitcoin, ele está agora, nossa, é, hypou, né, hypou, hypou, porque essas moedas, criptomoedas, o que forçam elas a serem, uma grande moeda, é o marketing, olha, look at me, look at me, so sorry, então, aí você vê o marketing feito, né, porque, meu, moeda do beach tenista, isso é muito praia, isso te leva a, meu, você imagina, Maldivas, Maldivas, esse cara, tomando os antidepressivos lá, né, que eu adoro, cara, piro muito em lugares como esse, cara, gosto muito de, a Tailândia, gostou muito de Bali, né, balinesas, eu adoro essas massagens, são super termais, o André já jogou na Índia, jogou na Índia, que lugar, meu, joguei em Goa, Goa, eu fui pra Goa, você foi? eu tive em Goa, incrível, incrível, maravilhoso, o Roberto do time? do Elano, o Roberto do time do Delhi, eu acho, eu também, lá na Índia, eu joguei no Goa mesmo, no Goa, eu joguei com o Zico, o treinador foi Zico, Zico, meu gato, me manda mensagem, um abraço, cara, não me viu nada, eu te falo, você não é o Zico em mim, Zico, que Zico é o Zico? Zico é fera, é fera, o galinho é fera, esse cara é o moço, você sabe que tem história da Índia, do Roberto Carlos, teve um terremoto uma vez, aí ele era técnico, ele começou a descer, e a galera toda morava no mesmo prédio, aí ele, calma gente, calma gente, vamos com calma, não precisa ter desespero, e ele, passando, você vai primeiro a ficar lá embaixo, calma gente, não precisa ter desespero, calma, não precisa ter desespero, gente, sou parente da vítima, com licença, sou parente da vítima, mas você conhece a Índia então? Conheci Goa cara, tive lá porque o navio parou lá, e na verdade parou não, eu fui embarcar em Dubai, e aí a mulher mandou um e-mail para mim, um e-mail que já estava descadastrado e tudo mais, não tinha mais a senha e tudo, bom, aí não consegui ir para Dubai, e a gente embarcou em Goa, eu ia fazer meia volta, meia girou o mundo, para entender se o navio, se era legal, se eles entenderiam como é que, se os passageiros iam gostar, então fizeram acho que 45 dias, 50 dias, e a minha primeira passagem foi em Goa, eu fiquei na polícia de Goa por 6 horas, foi terrível cara, foi terrível, porque é o seguinte, Goa é feio, tá conversando com dois caras, tiveram experiência, Goa ainda é mais bonito, que todas as outras cidades, da Índia, é feio, uma vaca comendo lixo, uma vaca comendo lixo, na rua, a Índia é maravilhosa, eu tive em Mumbai também, não, não, não é nem isso, não quero você cancelar, é que assim, deixa terminar o ano, aliás, o pessoal da casa, se puder me deixar terminar o ano, eu tenho uns boletos para pagar, minha filha é a mais nova, ela quer a Baby Alive, e aliás, Baby Alive, você pode mandar cada uma, Baby Alive bonita, e a mais velha, agora quer a Barbie nova, que é uma que anda, patinzinha, linda, e aí sabe o que minha filha fez, papai quer a Barbie, comprei, aí eu quero a casa, eu falei, matou, ela falou, não, até agora eu vou mobiliar a casa, cada sofazinho 45, 50 ou 100, eu falei, filha, não vamos morar, vai ajudar na cura do Covid, não acho que é legal, mas enfim, você que trabalha aí, mande Barbies, mande coisa, mas também me deixa até dezembro, não ser cancelada, não, mas a Índia é linda, então, aí pelo navio, fui conhecendo vários lugares, e Goa foi um dos lugares que eu parei lá, não, mas e Goa tem, eu morava num hotel também com o Zico, e restaurantes incríveis lá, é, você morava num hotel? eu morava num hotel, nós morávamos num hotel, sete estrelas, tinha a academia, três restaurantes, você tá de brincar, morava mal aí, não, morava mal, treinava só seis, sete horas da noite, porque era muito quente, ficava, era praia particular, o hotel onde eu morava, ficava no jet ski o dia inteiro, na piscina, na piscina? ficava na piscina, e eu tava em jet ski lá na praia, apesar de conhecendo ele, a chance dele pôr um jet ski na piscina é enorme, é toda, então fazia aquele, jogava na bola, é, 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 o André, você tem uma amizade muito legal com o Neymar, né, eu me lembro de cobrir seleção com vocês jogando, e o Neymar era aquele Neymar, menino, menino, aquele, lembra que a menina dele e tal, fazia, eu quero tchau, eu quero tchau, eu quero tchau, 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 como é que era a seleção com o Neymar, e qual resenha você tem boa dele naquela época? cara, eu sempre fui muito amigo do Ney, é, quando ele veio à seleção, nossa, pô, é, ele era sempre foi um cara muito brincalhão, extrovertido, é que nem o Ronaldo, o Ronaldo, a gente falava que ele não tinha infância, porque ele gostava muito de brincar, e o que batia nos outros de brincadeira? pô, o que batia era piada, é, é, absurdo, e o Ney também sempre teve uma, uma alegria imensa, é um cara que tipo, é, eu sou fã, fã, é, como eu sempre falo, é, faz muito tempo que eu não encontro o Ney, até estive agora em Paris, não consegui encontrar ele, porque eles perderam o jogo da Champions, ele depois até mandou uma mensagem, pô, não veio aqui em casa, e falei, ah, não quis te atrapalhar, perder o jogo, foi aquela foto lá? foi aquela, foi aquela, eles perderam para o Bayern o jogo da Champions, daí, eu até assisti o jogo, aí eu falei, ah, não quis te atrapalhar, deixei você descansando aí, mas não vai faltar oportunidade, a gente já teve milhares de vezes junto, inclusive, quando eu jogava na Turquia, e eu estava de folga, eu ia para a Barcelona, para a casa dele, que, demorei um ano lá, maravilhoso, hein, cara? em Turquia? Não, em Barcelona, eu falo que, eu morei na Inglaterra, para mim, a Inglaterra é capital, Londres praticamente, é a capital do mundo, eu falo para todos, que eu conheço, maravilhoso, assim, porque tem tudo, é muito bom, morar na Inglaterra é sensacional, mas se fosse para eu escolher um país, para trocar Floripa, eu escolheria Barcelona, é, Barcelona de verdade, é mesmo, é nível assim, igual o nosso, que nós gostamos, é daquele nosso nível, aquele naipe, que a gente gosta, é Barcelona, então eu gostaria muito de morar lá, é porque morar lá, é porque os catalãs são muito difíceis, eu te falo, nós vamos morar lá, minha vida útil é questão de dois anos, é, dois anos, eu moro nesses lugares assim, dois aninhos já foi, perdemos o guerreiro com dois, é, esquece, eu não tenho equilíbrio emocional, eu acho, não volta mais, Matuioca eu tenho 41 anos, eu não tenho mais maturidade, eu acho, imagina eu com 25, uma 20, a festa todo dia, igual você lá no Rio, você está maluco, bicho, imaginem esse, esse momento, eu já fazia caipirinha e mojito na praia, e já estava maluco, eu trabalhava no bar da minha ex-namorada, e aí, morava na casa dela, tudo mais, sei que, putz, já era uma festa, cara, uma festa, toda noite tem um negócio, cara, e assim, eles tem, é, eventos, incríveis, aqueles castelos, que os caras fazem de pessoa, campeonato de fogos de artifício, é, animal, na praia, eles estouram o rojão no mar, assim, e aí, ele faz a meia lua, só porque já está dentro, é impressionante, cara, então, é diferente a vida lá, você, mas você conviveu com o Neymar, tem algum, porque ele era um menininho na seleção, né? história não, eu tive muitos lugares presentes com o Ney, história, eu acho que só mais brincadeiras dentro da seleção, é que os caras gritavam muito, lindo, lindo, aí o Fred falou, é, falou, lindo não, famoso, lindo não, Fred, esse atacante, lindo não, famoso, é verdade, mas ele demorava muito fazer aquele moicano, nossa, era chato demais, fazer aquele moicaninho dele no cabelo, mas é um cara fenomenal fora, dentro de campo, e a gente tem amizade até hoje, pai dele também, família dele, família do Ney, é sensacional. Eu cobri um Brasil e Argentina, 3x0 Brasil, fabuloso, o fabuloso está com a gente aqui, nosso colega do trabalho, eu amo o Luiz Fabiano, beijão para ele, Luiz, você é fera, e o Luiz meteu dois gols, lembra? É, Luiz Fabiano é nosso parceiro. Ah, nossa, como eu gostava disso, estava na Copa agora, se soubessem como eu torci muito para a Argentina, sabe? É? Nossa, muito, foi uma coisa que eu até não controlava muito, sabe? Na final, então, meu Deus, olha, tem ganho desses caras, o Messi precisa disso, o Messi merece, mas enfim, só não quero tocar nesse assunto, mas quando ganhei 3x0, eu gostei, e eu gostei que você marcou, paramos o Messi, né? É, paramos, foi no Rosário, né? eu estava lá. É, nós ganhamos 3x0, foi um dos melhores jogos que eu joguei na seleção, eu acho, esse 3x0, o Brasil e a Argentina lá em Rosário, pô, acho que ele jogou o Kaká, o Robinho, e a torcida? Nossa, absurdo, pesado, pesado, pesado. O torcedor argentino é impressionante. E o Argentina, pô, Messi de bala de maria, Higuaín, tava todo mundo também. O time era muito forte. Olha só o ataque, só sei. Não, mas a seleção também era muito boa. Mano, masqueirano, né? Mano Menezes. Mano, não era o Dunga, não era o Mano. Masqueirano. Masqueirano. O time era muito bom. Muito bom. Ó, vamos só voltar nas resenhas do Corinthians, que eu tenho certeza que o Fausto gosta de lembrar, porque ele falou sobre, a gente falou sobre o Dentinho, e o Dentinho era tipo o filho do Ronaldo, sabia? Não era? Era o filhinho dele. É, na verdade, quando o Ronaldo chegou, o Dentinho, ele não acreditava que o Ronaldo tava no vestiário. É, ele e o Linha. Imagina. Sério? São muito meninos, sempre jogavam ali com o Ronaldo, videogame e tal. Pô, e tava dividindo o mesmo espaço, o vestiário com eles, porque nós tínhamos uma brincadeira no vestiário. Quem chegou, o atleta novo que chegava, a gente pendurava a roupa, falava que era roupa feia. Aí eu falei pra eles, agora eu quero ver vocês pendurarem a roupa do Ronaldo. E pior que eles penduraram, os moleques era ruim. Era ruim demais, Dentinho e Lulinha, eles aprontavam, eles pegavam o Dentinho, quando a gente tava concentrado, ele pegava, eles almoçavam ou jantavam, iam direto pro quarto pra jogar videogame, ou ficar conversando os dois. E nós, mais velhos, nós ficávamos na mesa, tomava um café, um chá, outro tomava um suco, conversava, ficava batendo papo sobre a vida, sobre os times, os clubes, família. E aí, o que que acontecia? O Dentinho e o Lulinha pegavam o quarto, a chave do quarto dos outros, tipo, do meu quarto, do Ronaldo, do Elias, eles iam lá, viravam as camas, pegavam a mala, jogavam tudo no chão, no meio do quarto. Ataque terrorista, taque zoeira, taque da zoeira. Aí, imagina você cansado, chegou do... Vou dar uma descansada. Chegou do jantar, tal, tal, você sentar tranquilo, quando você abre o quarto, o quarto... Revirado. Revirado. Os moleques terríveis. Os moleques eram malucos. Fizeram com o Ronaldo, e com os dois. Fizeram com o Ronaldo. Ronaldo e o Lulinha. Aí, o Ronaldo apontou. O que que ele fez com aquele pegador da salada? O Ronaldo pegou... O Ronaldo também não sabe brincar, ele pegou... Ele pegou eu, o Elias, o Felipe, o Douglas, eu acho que é, e o Jorge Henrique. Pegamos a chave lá embaixo, pediu pra pegar a chave do quarto dos meninos, que eles já sabem que eles estavam plantados lá, que já tinham aprontado pro Ronaldo. O Ronaldo falou, hoje eu vou pegar esses moleques. No mesmo dia? No mesmo dia. Nós estávamos concentrando, trocou algum jogo, não lembro. Vai ser um jogo importante. O Ronaldo pegou a chave e pediu pro segurança trazer a algema dele. O segurança era do Bop. Traz a algema. Traz a algema. Trouxe. O que que aconteceu? Quando nós abrimos assim, ele escutou o barulho da porta. Quando ele tentou correr pro banheiro, não tinha barulho. O quarto, eram as duas camas pra lá, o banheiro era do lado da porta. Já fechei a porta, esquece, não tem pra onde você correr. É a brincadeira do Ronaldo. Pegou os meninos, trancou, amarrou os dois. E lembra que... E dava tapa na cara assim, lembra que foi aquele filme Zero... Zero... Pé de passar aí. Cadê o baiano? Ali já entregava. Você vai fazer, desculpa, Ronaldo, desculpa não, toma palma. Pega lá o pegador do... Porque tinha um pegador que tinha um lanche e eles deixavam o pegador do salado, do pastel lá. Ele pegava o pegador e pegava o biquinho do Pedro, pegava o biquinho. Meu Deus do céu, que não tomaram. Não sabe brincar. Ronaldo... Absurdo. É tipo o Joselito, meu amigo. Sem noção. Adriano, um abraço pra você. Adriano, maravilhoso. Tava agora com ele, na rádio, com ele. Eu adoro, né? Que cara legal. Que cara legal. Aí é o Ronaldo, não sabe a ligação. É, não sabe também. Ó, eu vou tentar fazer uma ligação aqui pra um cara... Você não viu o nome? Não vi, não vi. Vamos ver, que enquanto isso a gente vai falando aqui. A ligação surpresa. É um quadro novo. Tem essa também? Isso é muito bom. Eu adoro isso. Eu vou sair da minha casa e fico inventando as coisas. Hoje eu vou fazer tal coisa e falo que é um quadro novo. Entendeu? Aí o outro vou fazendo o seu quadro novo. Entendeu? Isso é muito bom. E vou fazendo até... Irmão, você é um gênio. Até a loucura chegar. Que tem uma leveza. Não fale assim. Você tem uma leveza. Quer água? Quer alguma coisa? Ô, Bitinho, você não trocaça uma água ali pra mim. Por favor, Bitinho. Aqui, ó. Aqui, tem aqui, ó, Bitinho. Vou pegar aqui. Água. Vai chamar, vai chamar, vai chamar. Vai chamar, vai chamar, vai chamar. Tá chamando. Tá chamando. Vamos ver. Ó, Viva Voz, Viva Voz. Alô, meu irmão, estamos no ar. Cuidado com o que você for falar. Vou colocar no Viva Voz e quero que você fale sobre André Santos, ok? Ok, tranquilão. Você já sabe quem é André Santos? Ó, essa voz aí. Inclusive, ele me convidou agora, hoje, antes de vir pra cá, pra pagar o meu almoço amanhã. Amanhã você vai pagar o almoço dele, Christian? Na realidade, ele vai pagar pra mim, né, Edu? É mesmo? É, ele tá mais galã que eu, né? Ele é um cara empresário, ele é um cara do negócio. Então, eu vou só na aba dele, né? Muito bem. Agora você sabe... Diga, André. Você cansou, você não cansou ainda de ir na minha aba a vida inteira, já jogando do meu lado e eu tendo que te carregar? É ao contrário, né, André? Ainda viu que eu te carregava. Na realidade, você foi pro Fenebaix e agradeceu a eu, né? Você tem que contar essa verdade aí, você tem que contar essa verdade na entrevista aí agora. Graças. O Christian, você foi pro Fenerbahçe na minha aba. Olha lá, você tá ouvindo? Tô, tô, tô ouvindo. Na verdade, é isso mesmo. É mesmo? É, porque o diretor do clube, do Fenerbahçe, Fenerbahçe e o treinador vieram assistir o jogo do Christian pra levar o Christian e foram ver o jogo no Pacaembu que eles queriam o volante e tal e foram assistir o Christian e o Christian estava muito bem no Corinthians. Eu vou contar, André, não foi assistir o Christian, foi assistir o show nosso. Isso, foi assistir. Eu amo isso. Aí, e na época, eu tinha sido convocado ainda pra seleção, só que daí o cara falou que assim, ó, eu só vou embora se eu levar o Christian e o André Santos. Se eu não for levar os dois, não levo. E aí, toda vez, ele sempre fala isso. Não, não, você só foi pro Fenerbahçe por causa de mim. É mesmo, Christian? Você tem que me agradecer. E é verdade, é verdade. Não adianta deixar a amarelinha. Eu vesti a preta e branca do Corinthians. Eu levei ele na realidade. Ele sempre foi na minha aba. Ah, tá vendo? Ó, eu tô aqui com eu e Jorginho Beat Tênis, que é o figuraço. Você tem que conhecer Jorginho Beat Tênis. Isso. Depois segue ele pro Instagram aí, por favor, que ele é um fenômeno. É a nós gente nossa, Christian. Gente da gente. Gente da gente. Inclusive, estão convidados pra almoçar amanhã com a gente, Christian. Eu acompanho ele. Beijo com ele aí, muito legal. Parabéns, Jorginho, pelo seu trampo. Eu acho bacana pra caramba. Te acompanha. Apesar que você não me segue, mas é de ciclo, Jorginho. Ô, Christian. Obrigado, meu carinho. Não, o lance é que é o seguinte. Eu sou tão... Pô, eu conheço muita gente de navio. Eu tava com 6 mil seguidores já quando eu comecei com o personagem. E aí, pô, 1.500 seguidores é o máximo 7.500. Mas, Christian, pode deixar que eu vou excluir uns aqui. É, deve ter um dos caras aí. Só pra ter esse autarquia aí também. Ô, Christian, eu vou convidar... Como você vai pagar o almoço amanhã, eu vou convidar eles dois. Ah, então eu vou. Eu vou, hein, meu? Pra gente almoçar junto. Eu tento. Tá super convidado. Tá tudo certo? É. O Christian é uma das seguras mais legais do futebol também, assim como o André. Pô, eu adoro o Christian. O cara do bem. Ele e o Jonas estão sempre juntos. Jogamos futebol aí já juntos. Ele tem... Ele é fera demais. Um coração enorme. Só perde pra mim. Quem joga melhor futebol aí, Christian? Meu, né? Claro. Você ou o André? Olha o André, o traíra. Não, não. Na melhoridade, o André, ele é metido a achar que joga futebol. Ele já tomou umas porradinhas minhas... Como foi os nossos últimos encontros? O futebol é feito pra isso. Alguns perdem, outros ganham. É. Como foi? Como foi o nosso último encontro, você e Jonas? Parabéns. Você ganhou. Ah, é, Christian! Ó, Christian, conta uma resenha boa do André, do Corinthians e do Fenerbahçe. Vai, já que você jogou com ele. Vai, só pra devolver essa dele. Na verdade, ele me chamava de modelo. Modelo. A gente se concentrava na Turquia. Era muito engraçado, porque o André me ensinou várias coisas, né? Eu não falava muito em inglês. Eu, porra, quebrava sempre. Ele era tudo mentido, tudo transformado, né? Queria estar sempre na linha. Porra, eu tomei várias multas por causa dele, né? Porque ele queria sempre andar bem arrumado, a gravata toda arrumadinha. E aí teve um jogo que a gente foi pra UEFA e a gente febreada, hein? Fuso o horário, dormimos. Aí, quando eu olhei na televisãozinha, senti um, porra, um horário. Aí eu olhei esse horário, bati olhando o porra no... Cara, tá errado-se, porque esse horário já era pra não ter saído. Mas eu olho na espécie. Ih, acho que tá alucinando. Vambora, cara, vambora. Ele vai embora pra onde ficar, tá? Todo mundo dentro do ônibus. Ele, não, não, peraí, cara. Vou me arrumar. Eu vou arrumar. Olha a minha gravata como que tá. Porra, olha o meu terno. Eu falei, cara, você tá maluco? Olha a minha gravata, tipo, ele, porque a minha gravata tá na nuca. E ele se arrumando. Chegamos lá no ônibus, só tava faltando as duas, ele pôs esse modelo. Chegou todo bonitinho, todo errado, bagunçado. E ele todo lindo. Conta essas histórias pra ele ganhar. É, é essa mesmo. Nosso modelo, ele é maravilhoso mesmo. Cristian, obrigado, meu irmão, por participar com a gente. Eu vou tomar muito seu tempo. Você tá convidadíssimo pra vir aqui participar, tá bom? Tá bom. Amanhã tamo junto pra nós almoçar. Leva aí, vamos lá, André. Leva tudo. Pode deixar comigo. Oh, que alegria. Um beijão, André. Abraço, abraço a todo mundo aí. Valeu, meu irmão. Um abraço, Cris. Cristian é maravilhoso. Eu amo o Cristian. Que beijo. Tá vendo? Não, e eu falo que o Cristian não é que ele é desleixado, não é relaxado. Ele não sabia dar um nó de gravata. A gravata dele pra andar alinhado, né? A Europa, os caras vão pro jogo, mal Uefa, tudo bonitinho, terno alinhado. O Cristian com a gravata aqui, assim. Eu falei, ah, o Cristian, não, eu não vou andar do teu lado assim. Aí ele, ah, pô, você chata, eu vou ficar tomando multa de... Eu falei, nós podemos tomar 300 multas, mas não podemos deixar de sair alinhado do com a Style, né? Ah, isso aí é o que eu gosto. Ele é diferente. É o Jorge do futebol. Eu falo pra você. Eu morava em Interlakes, né? É, Interlakes. É, a gente tinha seis anos na mesma área ali, né? Quebrado. É, alfa, né? Pesado, cara. Tem que ter uma galera. Interlakes, né? Bom, olha, tudo na vida, você que tá acompanhando, tudo na vida é oportunidade. E eu não poderia deixar de passar uma oportunidade tão rica como essa, André, peço até a sua avaliação depois, porque eu pedi a Fausto, o homem por trás dessa linda fantasia e desse lindo personagem, porque eu acho, assim, que eu queria ter meu momento de Jorge. Jordificado. Eu queria ser jordificado. Você pode me auxiliar pra que eu possa... Pode pegar, fica à vontade. Com licença. Pedir a isso. Vamos lá, agora chega o momento da jordificação. Vem pra cá que a gente vai fazer junto aqui. Como é que eu faço? Essa daqui é completamente nova. Novinha, cara. Uau. Eu nem sei ainda como é que tá, nem sei como é que você vai aplicar. O André, olha como ele é traíno, a gente tá pegando o telefone. É isso mesmo. Você que tá em casa acompanhando, pegue o seu telefone, faça a sua figurinha. Atenção. Vamos botar... Isso. Muito bem. Jorgeificado. Uau. Eu tô, Jorgeificado. Olha, boa noite! Boa noite! Boa noite! Eu tenho óculos na mochila aí, pega aí. Olha só, apesar que eu tomei o Nelson Rubens também. Isso, muito bem. Arruma aqui, isso. Pode ser o meu também, tá aí, ó. Esse aqui tem mais style. Dá uma olhada. Ah, entendi. Eu ia te prestar o meu também. André, empresta seu fone. Esse é pra você, que você também vai ter. Presta seu fone? Vamos jodificar, Andrézinha. Põe o óculos aí também. Eu quero um fone, um fone. Dá um, presta seu fone. Dá um fone pra mim, outro pra você. Eu acho que a jordificação, ela atingiu patamares maravilhosos. Você põe um fone. Ela tá rindo absurdamente. Eu acho que realmente passamos no limite. Por favor, Yasmin, me deixe trabalhar, pelo menos até o final do ano. Contas para pagar. Eu vou ficar à vontade. Olha só. Então, aí. Aqui. Cara, agora... Meu copo. E aí, como é que a gente faz? Se a gente tivesse num branding, um branding. Cara, tem que estar... Por isso, eu podia ser até um brunchzinho pela manhã. Os meninos gostam bastante pela manhã. Cara, fazer um brin... Um brin... Ok. É o mínimo que a gente precisa, porque esse dia é um dia especial. Mais que maravilhoso. Ainda mais que estão todos justificados aqui. Cara, fazer uma callzinha. Depois a gente pega um pregão, abrindo as nove... Dez, né? No caso. Claro, se não for... Porque Monday is the new Friday. Eu não vou pro trabalho, né? Eu não sei o que é. Essa segunda é nova sexta, né? E quarta? Quarta-feira? Quarta-feira. Como é que é a semana no nosso... Terça-feira? Terças tristes. Aí tem que trabalhar, meu. Eu volto. Tem que ser, sei lá, de Angra. De algum lugar que eu fui, aqui perto e tal. Beleza. Terças tristes de trabalho. Até quarta. Sim. Porque quartas de finais de semana, né? Você sabe como é que é. Aí eu já me sinto à vontade. Ah, já estão... Aí de quinta é baronesa, né? Quinta dá barô. Vou embora, fico com a galera, meu. Grama, tô lá, não sei o quê. Tô curtindo, jogando um golfe. Falésia, essas coisas. Porque trabalhar de quinta é o quê, Edu? É, já é ganância. É muita ganância. É trabalhar de quinta, meu. E sexta nem se fala. Esquece. Sexta, você que trabalha de sexta, tá totalmente equivocado e errado. Quem trabalha de sexta... Não planejado. É falta de organização quem trabalha de sexta. É verdade. E como é que o meu copo, eu permaneço... Tem uma... Você pode segurar... Você me ensinou. É, você tem que fazer assim. Tem que colocar o seu telefone. Vira ele pra não riscar a sua tela. Aí eu já... Coloca aqui. Aí a tela aí, desculpa. E também mostrar o seu... As... Desculpa, né, meu? As telas. As telas. As câmeras. As câmeras. Aí você anda com a naturalidade. Porque o que acontece? Naturalidade. O que acontece? Vai, vai, tô natural. Vamos trocar de fone, por favor? O teu fone não tá saindo, Marou. Quando... Isso, tem que ser... É que tem uma câmera pra ele. É verdade. É a câmera. Ô, Du, quando você tá assim, sem um copo na mão, a tendência é o quê, ó? Cruzar o braço. O feng shui amarradíssimo. O feng shui amarrado. A energia não chega, né? Funciona. Me conhece. A energia é assim, né? Sensacional. Aí você coloca aqui. Dá aquela pau. Aí você vai. Não, galera. Pau, beleza. Pau, sei o quê. Vai embora. Troca aquela ideia. Tem aquele swing. Aquela maior emolência. Igual você deu uma fatiada. Que eu gostei pra caramba. Dá aquela fatiada. Como é que ele batia na bola? Só aquela tirando. Só tirando. Bate com nojo. Nossa, com nojo. Mas sabe que eu tenho uma dúvida, caro Jorge? Jorginho. André, se a gente tiver, por exemplo, nós três em uma Sunset, músicas rolando e a gente ao cair da tarde, assim, indo embora. Lusco Fusco. Lusco Fusco. Lusco Fusco. Gosto muito. Não vou rir. Aquela lancha maravilhosa. Um lago. E começou a tocar um... E aí você chega a dançar empolgado ou apenas... Meu, já chega aqui. Não, porque você tem que... A postura. Posturado. Posturado. Você tá num rolê que a galera te assiste, né? Oh, yes. Nossa, você foi pra um vinter. E aí você vai soltão, assim. Aí pega o negócio, chama o garçom, pede um drinkzinho. Dá aquela chamada. Tem um jeito de chamar o garçom, assim, assim. Ah, você tem isso aqui, ó. É porque você já vai trocar ideia aqui, ó, 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 ó. Ah, entendi. Entendi. Aí toca... O cara vem, porque assim, eu... Porque, meu, se eu não destrato nem minha Alexa, você imagina se eu vou destratar um garçom, meu? Chama o cara, fala fera. Aí o cara não, o cara só faz assim, ó. Aí você já, meu... Senzão. Toma. Dolls. Dolls. Não, não dá pra brincar. Aí você vai naquela curtição, o cara já cola em você e fala, queridão. Não sai do seu lado a noite toda. O que você quer beber? O que você quer? Você imagina, meu... Imagina você, sei lá, agora curtindo, meu, Mico no Super Paradise e Beat, todo mundo em cima da mesa. Super Paradise. Aí você tá em outra pegada. Aí é hora do... Aí você vai... Aí o cara vem aí, shot, 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 shot... E a galera, meu, e aí desce o shot. Wonderful! Wonderful, so beautiful! Meu, e aí chega, termina o shot, man. Na hora que você termina o shot, chega. Foguinho, foguinho na balada. A garrafinha com fogo, André. Champa. Estoura uma champa na deco. Meu, no amor, estoura aquela champa, meu. Você é feliz de verdade, cara. Porque assim, a vida já é muito trabalho. Imagina, 4, 3, 4. E você tá louco? Vou embora, curtição. Aí quando você vê, já encostou, cara. Vem todo mundo, cara. Você conhece, né? Quando você tá ali na... Põe o nome no telão? Põe o nome no telão? Põe o nome no telão. Põe o nome no telão. É que eu sou low profile pra caramba, sou, né? Dá pra ver. Mas eu vou pro rolê, cara. Eu gosto de... Eu sou um negócio mais intimista, né? Eu sei qual é que é. Mil, mil, quinhentas pessoas, nada mais. Eu não gosto de, tipo, Lollapalooza. Não, muita gente. Não, muita gente. Eu gosto de um negócio mais... Cool, cool. Cool, sofisticado. Você foi pra Inglaterra. Você pegou festas em castelo. O after e o after. É, o after é palhaçada. Pura palhaçada. Onde me chamar, eu vou, cara. Aí pode ser Paris mesmo. É uma loucura, né? É mesmo. Não é a Paris, mas a gente pega um jatinho. A gente tem um jatinho. Vai, vai. No jatinho já vai. Shot, 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 shot. Olha que coisa. Shot, 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 shot. Oh, my beautiful. Ah, meu, esses tempos eu tava em Cachevel. Unbelievable. Unbelievable. Cachevel é aquele lance que os caras colocam aqui, sabe, pra fazer aquela... Aí o cara fica... Ele fez com a neve e tal. Porque lá, meu, snow, né? Snow. Eu tenho aquela pegada. Eu tenho... E nunca ficar sem... Como é que é? Tá pra pegar? Eu vou aqui, na boa. Aqui nessa câmera, aqui pra gente ver. Vai, vai. Como é que é? Cara, porque eu vou... Aí aquela... O que você viu de comer o de poeira? A galera come de neve comigo, né? Uau, eu sou free rider, meu. Eu desço um helicópterozão lá no meio da montanha. Vem comigo, Deus quiser. Eu chego o bom. E aí, DJ? Ah, e aqui, né? Ouvindo... Às vezes eu tô numa call. Às vezes eu sei lá, um podcast. Mas... É. Muitas das vezes é quando eu tô descendo a... Primoz, né? Ah, aquele estilão. Você me conhece, Du! Caramba! Puxa vida, meu. O Kechevel é qualquer um, né, meu? Qualquer um. Olha, eu adorei ser jodificado. Acho que chegou um momento... Chega um momento na vida. Você gostou também, né, André? Gostei muito. Faltou só minha peruca, mas na próxima... Não, não, velho. Você ficou lindo. Eu sei, amigo. Você ficou lindo. Você gostou? Você tá... Olha aqui. Tá louco. E o certo é você fazer um... E eu vou fazer agora uma harmonização facial. Você acha uma boa? Uma harmonização. Uma harmonização, cara. Bixectomia. Porque a ideia é que a gente tenha uma agenda muito complexa, né? E completa. Por exemplo, massagem na segunda, porque é o estresse de semana pra aliviar. Na terça, um... Podólogo barra... Podólogo. É, podólogo barra nutre, né? Nutre. Para, André. Aí eu não consigo conseguir. Quarto. Quarta, cara. Quarta nós vamos pra onde? Cara, quartas de finais de semana, né? Cara, a gente tem que estar mais relaxado. Vamos no dia do lixo, né? O meu dia do lixo é quarta. Comer uma burratinha, né? Aí manda uma burrata, o carro é de cordeiro ao molho manga, sei lá. Alguma coisa assim. Não, bem simples, cara. Bem simples mesmo. Nada de chateaubriano. Me vem com chateaubriano de quarta. Eu vou embora. Eu vou embora. É mesmo? Não, chatea. Ah, pelo amor de Deus. Dia do lixo. Me pega. Cara, que eu... Tartazinho de entrada. Cara, aí eu vou... Aí a gente vai fazer um crozinho. Crozinho. Só pra dar aquela suada. Beat, o beat entra quando? Que a gente vai jogar beat. Então, aí sempre no Lusco, porque senão a Dermato acaba com a gente. Sim. Se você não jogar no Lusco Fusco, meu, acaba com a minha pele. Imagina. Não tenho condições de estar num lugar desse, né? No sol. E aí vou embora, meu. Vou embora. Toda noite um beat, estourar uma champa, ser feliz. Às vezes mesmo, no meio de uma reunião, sei lá, terça, três horinhas, almoço. Esquece. Gente. Quem não tem três horas. Pouca gente sabe, e é bom a gente deixar claro, que há um planejamento pra esse ano, o lançamento daquela areia que você tá fazendo na impressora, né? Sim, impressora 3D. São microgrãos. Tá vendo? Que eles... Cara, imagina assim, ó. Uma arena cheia de microgrãos e ela mapeando a sua passagem pela quadra. Pelo campo, por onde você estiver. E assim, as bolinhas onde cai, onde você tomou mais prejuízo. Então, olha, você tem que se movimentar mais desse lado, daquele lado e tal. Então ela te manda tudo pro Wi-Fi. É Bluetooth. O negócio é muito, muito gringo, cara. Então eu tô trazendo uma areia que não é... Meu, eu sou empreendedor. Eu sou empreendedor, não sou empresário, porque empresário é ok e tal. Mas um empreendedor, um cara visionário, um cara que vê pra frente, meu. Sabe, eu tô muito preocupado com o que aconteceu. O que aconteceu já foi. Passado de conta, depois o futuro a gente faz. Isso é isso. Então eu sou... Eu me ligo muito. E o beat tem isso, né? Eu trago muitas raquetes ali, como você já pensou? Fibra de carbono. E outra coisa, o beat tem essa movimentação intensa sempre, é importante. E eu acho que mais do que isso, você que tá em casa acompanhando e tentando ser como a gente, faça do beat ou do esporte o seu meeting, o seu network. Isso é verdade. Cara, pra mim, você falou a verdade verdadeira. Isso é verdade. Isso é verdade. Ah, isso é verdade. Tá certo. André, deixa eu te falar uma coisa. Lá nas suas empresas tem alguma vaga? Porque eu acho que depois eu vou cair. Eu tô pensando em empreender também com o que... É mesmo? As ideias dele aqui, empreender com ele também. A gente vai bater esse papo, galera. Vai trocar uma ideia. Olha... A gente tem que fazer o dinheiro trabalhar pra gente, né? Chegou a hora. Então vamos encerrar brindando aqui também nesse papo, essa reunião maravilhosa. It's a beautiful moment. Thank you so much, guys. André, muito obrigado pela sua presença. Prazer, é. Meu irmão, é uma honra. Eu acho assim... É um prazer inenarrável estar aqui. Eu imagino quantas fotos também você já fez. Eu imagino que a ideia é essa. Quer ver? Por favor, Cadu e Luiz. Vamos ter novas figurinhas. Contem pra essa câmera. Vou até tirar o microfone pro cara fazer a figurinha. Olha o telefone. O telefone do telefone. Segura, Cadu. Segura, André. Passa a sua figurinha. Não, não é assim. Não é assim. Vai arraigar a tela. Eu não trago mais. Não trago mais. Passa assim? Olha aqui. É pra você quiser. Veja aquela jogadora. Aqui, olha o dedinho. Olha o dedinho da batida. Da batida. Olha o dedinho desse. Isso é muito bom. Olha essa figurinha, velho. Olha essa figurinha. Pronto. Deu tempo de você fazer a figurinha. Isso é maravilhoso. Me manda depois. Mando. Eu tenho várias figurinhas assim. Cara, o beat venceu mesmo. Nossa, o beat venceu. O beat venceu. Eu quero essa figurinha também. Por favor. Tá aqui. Tá jogificado. Tá no live também. Eu tenho várias figurinhas. André, obrigado, meu irmão. Imagino pra você qual é o teu grau de espanto de alguém terminar o programa assim, jogificado. Mas obrigado, meu irmão. Não, pra mim é um prazer. É inenarrável, como eu te falei. Muito obrigado. Jorginho, foi muito bacana. Muito legal conhecer a sua história. Você é um cara sensacional. Não só pelo microfone, mas fora dele. Um cara super educado. E eu te desejo todo o sucesso do mundo. Obrigado. E que só possa estar no começo. Porque você é uma pessoa que tem uma energia. Me arrepio em falar. É muito bom. Pessoas que têm energias boas. E eu dedico tudo, tudo de bom pra sua vida, pra sua família, pras pessoas que estão do seu lado. Eu acho que... Eu falei, ganhei o programa. Esse cara aqui, eu não tenho o que falar. Mais uma vez, né? Poxa, eu falei, a caricatura dele. Olha o Nike. Olha o nível. Olha o nível, Dudu. É maravilhoso. Irmão, a gente tem uma amizade ao longo do tempo. Obrigado, meu irmão. Você sabe o quanto eu te admiro. Você é meu parceiro, meu irmão. Eu te acho o cara muito foda mesmo. Obrigado, meu irmão. O cara profissional que você é. E o cara por trás das câmeras, o quanto você trabalha. E por trás deles, o coração que você tem. Obrigado, meu irmão. Simples, honesto, humilde. E um cara parceiro que você pode contar comigo pro resto da tua vida. Você sabe disso. Ah, André, você é maravilhoso, meu irmão. Obrigado mais uma vez pelo convite, irmão. Obrigado. Pô, eu fiquei muito feliz mesmo que você veio. O André que tá entre Floripa e São Paulo. E quando ele tá... Falei, pô, quando você estiver aqui... Não, vou com o maior prazer do mundo. André, obrigado, meu irmão, meu irmão. De verdade. Prazer é nosso. E sorte sempre. Você é um cara gigantesco. Obrigado. E continue sendo assim, com esse coração... Sendo essa pessoa com coração bem enorme. Humilde. Obrigado mesmo, humilde. Fausto, obrigado. Que mais do que Jorginho, eu quero te chamar de Fausto toda hora. Porque, sabe por quê? Vou te falar uma coisa. Você fez um personagem gigantesco, que é o Jorginho. Mas por trás de todo personagem tem um humorista gigante, que é o Criador, que é Fausto Carvalho. Então ele tem vários personagens. Fez a chinesa aqui, que assustava as crianças, mas era uma maravilhosa. E aí tem... Obrigado, meu irmão. E assim, a sua batalha é gigante, vem de longe. Então, muito feliz com o teu sucesso agora. Irmão, eu falo pra vocês, assim, nada da minha vida foi dinheiro. Nunca fiz nada por dinheiro, porque dinheiro mesmo eu não ganhei. Mas eu ganhei isso aqui, ó. Se hoje eu tenho essas amizades, pessoas que estão aqui... Que eu vejo que tem coração, que tem verdade, que tem olho no olho, que tem... Pô, essa troca. E assim, eu sempre fui louco pra estar com pessoas. E eu sempre... Meu sonho sempre foi estar entre os grandes. E hoje eu tô entre os grandes. Então eu tô realizando meu sonho. Qual que é o meu próximo sonho? Agora é... Que vier lucro. Coisa pequena. Que vier lucro. Então, se eu morrer amanhã, eu falei hoje, falo sempre. Se eu morrer amanhã, eu tô muito feliz. E, na verdade, isso não tem preço que pague. Uma pessoa humilde com toda essa bagagem. Independente de bagagem, cara, a gente vai pro mesmo lugar. A gente come do mesmo jeito. A gente dorme do mesmo jeito. Então, somos seres humanos. Sejamos seres humanos. Sejamos mais simples. O Bruno tá precisando muito disso. Tá precisando disso. E você é um cara assim, tanto que ele falou. E eu te mando a mensagem. Eu te falo. A gente não termina de se elogiar. Fica um mandando a mensagem pro outro. Vou ficar falando aí. Você me mandando a mensagem. Você é maravilhoso. Eu vou passar teu telefone depois pra ele. Pra ele te mandar áudio. Por favor. De Palermo Sobo e coisas assim. Vamos pra Aspen. Essas coisas ali. Pega uns 15 dias. Quem não tem, né? Vai lá nesse piano. Pega uns 15. Fazer um safari. Vamos encerrar. Obrigado, meu irmão. Uma honra tá aqui. Encerrar como? Oh, yeah. Sobe no camarote. Eu sou fazendo camarote. Galera, em cima da mesa já. Todo mundo curtindo. Tchau. 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 Tchau.